Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, pra quem tá vendo depois essa parada no replay. Fala João, Fabrício, Felipe, Thiago, Fábio, Caio, Drew, Will, Jéssica, Paulo, Aline, como é que tu tá? Eto, Maurício, Alexandre, Cássio, Lugão, Wellington, pô, só gente boa hoje aqui. E aí, como é que cês tão? Já tão me ouvindo? Tá tudo ok? O som tá legal? O vídeo tá legal? Esperando aquele feedback maneiro pra gente começar de verdade. Bom, se todo mundo me deu olá, então significa que está financiando tudo e a gente pode começar. E... então vamos lá. Pô, já tenho que começar agradecendo aqui o Will, que mandou um Loren Y maravilhoso pra mim aqui. Obrigado pelo teu superchat, querido. O Tony, que virou um novo membro. Um beijo pra ti também. E é isso, vamos lá. Pô, tá todo mundo falou que tá massa, então... Bora! Então, massa, na live de hoje a gente vai falar um pouco sobre PyTest. Pra quem me conhece há bastante tempo sabe que eu sou uma pessoa um pouco crítica a algumas estruturas do PyTest e por isso talvez eu procrastinei um tanto pra fazer essa live, mas chegou a hora. Essa live vai ser uma apresentação do PyTest. Então, o que eu quero dizer com a apresentação? Ela é uma introdução ao PyTest. Sem muita coisa assim, né? Tipo, a gente vai olhar e ver o PyTest, entender como funcionam as estruturas por cima e porque tudo tem que começar de algum lugar. Eu sei que o PyTest é um framework extremamente grande, ele é extremamente rico e eu sei que todas essas coisas são importantes da gente aprender. Então hoje a gente vai introduzir o PyTest. E pra fazer isso a gente vai falar um pouco sobre a instalação do PyTest, de onde vem o PyTest, de onde vem, pra onde vai e essas coisas. Depois a gente vai começar a falar um pouco sobre testes. Eu trouxe um desafio legal aqui pra gente fazer e ir codando e fazendo os testes juntos. Entender como funcionam os diferentes tipos de assert, qual é a anatomia, né? Anatomia quer dizer qual é a cara que um teste tem. Então essas coisas pra gente começar a ver isso. O terceiro ponto a gente vai falar um pouco sobre o mark. Acho que é uma das features mais legais, na minha opinião, do PyTest. É um jeito de fazer marcação, colocar metadados em testes e todas essas coisas. Eu gosto bastante. E por último eu vou dar uma pincelada, assim. Mas eu tô falando sério, assim, uma pincelada nas fixtures. Porque é o maior assunto do PyTest. Eu acho que se a gente fizesse uma live só sobre mark, daria uma live inteira. E talvez uma live só sobre fixtures daria mais de uma live. Então a gente vai passar por alto nesses dois assuntos. Mas eu espero que seja proveitoso. Então pra quem já sabe o PyTest, a gente vai rever os contextos básicos do PyTest. Como funcionam os command lines, as coisas todas. Porque são conhecimentos fundamentais do PyTest. E aí se for de interesses de vocês, a gente pode conversar um pouco só sobre fixtures em uma outra live. Mas aí é com vocês. Vocês têm que olhar pra mim, assim, dentro do coração, assim, de pertinho, assim. E falar, olha, acho que a gente precisa de uma live inteira só sobre fixtures. E a gente faz essa live. E aí eu quero saber de vocês, assim. Não só agora, né, mas depois em outro momento. Pô, o Drew aqui virou um novo membro. Deixa eu te mandar um beijo, Drew. Muito obrigado. Outro beijo aqui pro Jairo, que mandou um superchat muito bonito. Boa noite. Valeu, querido. Tem um outro aqui do Felipe. Caramba, vocês estão bons no superchat. Obrigado. Valeu, Felipe. Um beijão aqui pra ti. E tem aqui um do Richard Nixon. Também, muito obrigado. Um beijo pra ti. E é isso. Mas vai ter lives de fixtures? Então a gente poderia pensar nisso. E poderia marcar essa live. Eu não tenho nenhum problema com isso. A gente pode marcar essa live. Então, bora lá. Antes de tudo, tem que fazer o jabá de sempre. Eu sei que essa mensagem dos patrocinadores é chata no começo. Mas é importante. Porque é isso que ajuda a gente a pagar o chazinho e continuar tocando esse projeto. Que vocês sabem que é dedicação. É muito grande aqui. Então, tem o PicPay. A gente tem o Apoia-se. A gente tem o Pix. E todos os links estão aqui embaixo. Pix, PicPay e etc. E tenho que agradecer a todos os membros. Do Ademar ao Érico. Érico, ainda não arrumei. Esse UTF-8 aqui da formatação. Então, obrigado. A todas as pessoas que colaboram. E fazem com que esse projeto seja possível. E vamos lá. Apresentação do PyTest. Bom, eu acho que grande parte das pessoas que estão aqui já sabem sobre o que se trata. E o que é o PyTest. Mas eu entendo que tem pessoas que não sabem o que é o PyTest. Eu vou fazer uma campanha aqui. Levante a mão no chat quem nunca ouviu a palavra do PyTest. Levanta aí e fala. Oi. Qual é a palavra do PyTest? Vocês já estão acostumados? Contem aí a experiência que vocês têm com o PyTest. Contando um pouco da minha experiência. O PyTest é um framework que eu gosto bastante. Mas é um framework que eu por muito tempo evitei usar. Eu sou filho do Unit Test do Python. E eu usei ele por muito tempo. Então... Eu tenho um apego, acho que talvez sentimental com o Unit Test. Mas eu gosto bastante do PyTest. Eu acho que ele é super tranquilo. Nunca ouvi falar. Já usei algumas boas vezes. Opa, eu. Então, massa. Então, eu acho que é legal a gente conversar sobre isso. Porque é um assunto... Tipo, a introdução é sempre importante em vários casos. Bom, PyTest, como o nome já diz, é meio óbvio, né? É o Python Test. Ou Testing do Python. É um framework para testes. Literalmente, é sobre isso que se trata o PyTest. Ele é um framework que... Como posso dizer? Eu coloquei entre aspas, assim... Que tem uma coisa que a gente chama de PyTônico. Ou Python Style. Coisas desse gênero. Que a gente faz com Python. Que tem sintaxe de Python. Que parece Python. Que tem uma simplicidade do Python. E o PyTest, ele é uma ferramenta muito mais, abre aspas, PyTônica. Do que o Unit Test nativo. Embora eu goste bastante do Unit Test. A coisa interessante do PyTest é porque ele é muito simples de usar. E... É fácil. Eu não gostaria de dizer essa palavra exata. Mas não consigo pensar em nada melhor. É barato fazer teste com o PyTest. Porque ele fornece uma estrutura simples que a gente começa a usar. E sai usando. E é muito massa. Ele é escalável porque a gente consegue subir ele para plataformas e testes não só de unidade. Mas testes de integração. Testes end-to-end. Com plugins a gente pode chegar no BDD e várias outras coisas. E aproveitando que eu puxei esse assunto de plugins. O PyTest é rico em plugins. Segundo a documentação, eles têm mais de 300 plugins. E tem várias coisas interessantes que também não cabem no assunto dessa live. Mas tem plugins específicos para... Reports. Tem plugins para integrar com outras ferramentas. Tem várias coisas legais. Ele executa de forma automática. Inserindo os dados necessários. Pô RC, a gente vai conversar com isso e tu vai ver como escreve o teste aqui. Ele tem suporte ao PyPy, o que é excelente. Que é uma outra alternativa do interpretador. A primeira release, a release 1.0 do PyTest saiu em 2009. Então a gente já está falando de uma biblioteca que tem uns 11 anos de estrada. Então é muito massa. E atualmente a gente está na versão 6.2.4. Que é a versão que a gente vai usar agora. Não temam. Essa API é super estável. Então o que a gente fizer hoje, se você ver essa live daqui a um ano. Muito provavelmente vai continuar a mesma coisa. Então, massa. Então peguem seus editores. As coisas que vocês acham legal. Se vocês gostam do PyPy, usem o PyPy. Se vocês gostam do Fleet, usem o Fleet. Do Konda, usem o Konda. Eu vou usar o Poetry, porque é da minha preferência aqui. Mas cada um instala com o que achar mais legal. Verônica, obrigado por se tornar membro do canal. Um beijo para ti. E um beijo também para o Hideki. Caramba, todo mundo virou membro. Que massa. Hideki, obrigado aí por virar membro. E para o Márcio. Obrigado, Márcio. Valeu aí, todo mundo. Vai falar um pouquinho sobre Mock? Cara, a gente tem uma live específica inteira dedicada sobre Mocks. É uma live que chama Dublês de Teste. Eu conversei com o Regis mais cedo. Eu acho que é a live 76 ou 72, se eu não estou enganado. Para quem é bom dos números, procure aí. Manda o link para a galera, se não for pedir demais. Eu acho que é a live 76. Então, é isso. Então, vamos lá. Primeira coisa. Poetry é de PyTest. Eu não tenho um ambiente configurado. Então, a gente começa por aqui. PyTest é vida. PyTest é amor. Eu também concordo com isso. Bom, você vai ver que o PyTest carrega algumas coisas, bastante coisas, mas é interessante. Se a gente quiser saber se o PyTest está configurado, porque a gente já instalou, é simplesmente dar um PyTest. Aí ele vai falar, não foi encontrado, porque eu não estou no Shell. Então, se você não tiver o PyTest, ele vai dar aquele erro. E a gente tem aqui... Opa, não foi, não. PyTest. E aí, agora ele falou que foi coletado zero itens, o que significa que o PyTest rodou. Aqui ele fala a versão e todas as coisas, as tensões estão rodando aqui. Então, esse é o primeiro passo para a gente rodar as coisas no PyTest. Hype Train no YouTube. Teria legal, né? André, obrigado pelo teu superchat. Eu espero que tenha resolvido bastante a questão da silabância, né? Do... Do... Dessas coisas. Eu me preocupei com isso, por isso tentei procurar um microfone que fizesse mais sentido para isso. Espero que tenha resolvido para ti. Posso usar o PyTest junto com o Flesk? Sim, pode. Então, é isso. Bom, temos o PyTest instalado. E agora a gente precisa discutir um pouco sobre a coisa do código e como o código funciona e tudo mais. Ah, obrigado aí para quem falou que é 76. Na 76 a gente falou sobre mocks, sobre stubs, sobre fakes, sobre vários, todos os dublês possivelmente. Jairo, obrigado aí por se tornar um membro do canal. Vocês estão muito empolgados hoje. E eu estou muito feliz com isso porque isso me ajuda a pagar as contas no fim do mês. Então, legal. Testes. Uma introdução ao PyTest. A gente instalou, a gente conversou sobre tudo. Mas como é que funciona a coisa do PyTest? Tipo assim, qual que é a cara de um teste? Eu sei que tem pessoas, e eu quero que vocês levantem a mão, não para se sentirem intimidadas, mas para eu ter uma noção de quantas pessoas estão aqui com a gente, que sabem como funciona testes, já escreveram testes, mesmo que não seja com PyTest, pode ter sido em outra linguagem que sabe mais ou menos qual é a cara que um teste tem. Porque eu sei que, para mim, quando eu comecei, isso aqui era um problema bem grande, assim. Eu não sabia qual era exatamente a coisa que eu ia precisar, como que funciona, qual é a cara do PyTest. Então, sabe? Essa é a cara de um teste. Basicamente, a gente tem essa estrutura. A gente cria uma função, e a gente tem um defTest. Esse teste que a gente tem como underscore, eu acho que eu marquei aqui, é o prefixo do teste. Se a gente roda testes com PyTest, na configuração padrão, porque dá para mudar isso, é esperado que todos os arquivos comecem com esse prefixo. Então, teste, underline, ou que termine com underline teste. E teste é assim em inglês mesmo, não é testê, é test. Com o T mudo, test. Então, a gente precisa disso. O João perguntou qual stack você usa para testes. Eu uso bastante o Behave. Eu acho que é o framework de teste que eu mais uso, e é o framework que eu mais gosto, e é o framework que eu estou mais habituado, assim, de uma maneira geral. Eu vou escrever o nome aqui para quem quiser procurar depois. É o Behave. Então, é basicamente essa cara. Então, a gente tem um prefixo, a gente tem o nome do teste, e aqui eu sei que várias pessoas vão falar sobre isso. Existe uma documentação aqui que não é uma... Como que eu vou fazer? É uma convenção que a gente cria, que é tipo de escrever nomes grandes aqui. Então, escrever exatamente o que está sendo testado. Então, nunca escreva meu primeiro teste, teste 5, teste 10, sabe? Escreva um... Pensem nisso, no sentido de, ah, o que eu enviei, o que eu estou testando. Então, por exemplo, ah, testando aqui, por exemplo, para ser... Eu coloquei esse exemplo ruim, exatamente porque eu queria falar sobre isso, mas a gente tem aqui, ó. Meu primeiro teste poderia ser teste que verifica se 1 é igual a 1, ou é esperado que 1 seja igual a 1, de uma maneira verbosa, porque nessa maneira verbosa a gente consegue saber o que falhou e o que não falhou. Bom, aqui a gente tem uma estrutura de assert, então assert é uma palavra do Python que quer dizer o seguinte, ó, garanta que isso funciona, ou seja, certifique, acertar, quando a gente fala de acertar é exatamente isso. Então, vê se 1 é igual a 1. Aqui existe uma condição lógica, aqui, né, 1 é igual, igual a 1. E quando a gente quiser, ah, quero que seja diferente, a gente vai trocar o operador lógico. Isso é um grande ganho do PyTest em relação às outras ferramentas de teste, que tem asserts bem mais complexos. Então, self, ponto, acert, equal, tal, 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 tal. Então, é muito simples. Se você quiser, tu pode botar uma vírgula aqui e botar uma mensagem, caso você precise disso. Todo mundo falou do Behave, que massa, que as pessoas gostam do Behave. Eu adoro o Behave. E, então, massa, a gente começou, essa é a cara de um teste, literalmente é isso. Se a gente vier aqui, ah, eu vou criar um arquivo, e aqui já começa uma convenção do PyTest. Se a gente for ter um diretório onde tem vários arquivos de teste, esse diretório tem que se chamar test, ou testes. Tests. É, eu vou fazer esse barulho, eu sei que irrita tss, mas é a ideia. Então, por exemplo, ctrl-c, ctrl-n, vou criar um diretório aqui que eu vou chamar de tests, com um t, com um e mudo aqui, né. Então, vamos lá. Ctrl-c, ctrl-n, tests. Yes. Então, massa, a gente já tem nosso primeiro diretório aqui. Dentro disso, eu vou criar um nosso exemplo de teste aqui, só pra gente ter uma noção. E aqui, a gente ajuda, como eu posso dizer aqui? A gente começa a trilhar uma estrutura que é parecida, e que muitas vezes eu me peguei, assim, engasgado nessa parte, assim. Essa parte é uma parte que parece trivial, mas quando eu tentei usar isso aqui, ficou difícil, sabe? Porque não foi trivial pra mim em vários momentos. Porque se a gente vier aqui criar um arquivo teste, por exemplo, pytest, que é um nome genérico aqui, só pra gente ter um teste aqui. Yes. Então, aí eu vou fazer o seguinte. Def, teste, meu, pra gente brincar, meu primeiro teste. Só pra gente entender como funciona essa estrutura semântica aqui. E aqui eu vou colocar o seguinte. Assert, true. Pra validar que isso é verdadeiro. Quando eu rodar o pytest agora, vocês vão ver que eu tenho um primeiro problema aqui. Ele rodou, mas se eu estivesse importando coisas de outros lugares, ele não funcionaria. Porque a gente tem essa coisa da estrutura, né. A gente tem o tests, se a pasta tiver outro nome, ou tiver teste e não sei o que, muito provavelmente o pytest vai dar uma ignorada, porque no primeiro nível ele precisa disso. Então, aqui a gente tem o primeiro teste passando. E aqui vocês aprenderam uma coisa interessante aqui, né. Por exemplo, a gente aprendeu que pra rodar o pytest, a gente entra no shell, é exatamente onde eu tô aqui, né, pwd. Eu tô na pasta onde tô com esse arquivo aqui, né. Então, o diretório testes e lstestes. A gente tem esse teste underline pytest. Então, a gente rodando pytest, pode rodar pytest ponto. Também funcionaria, tem, surte o mesmo efeito. Essa ideia, então, por exemplo, aqui se eu quisesse, ah, eu quero ver o que o pytest rodou. Porque vocês viram que aqui a gente tem uma estrutura bem limitada no começo, pra quem nunca viu isso, né. A gente tem uma estrutura que vai partir de um pressuposto que a gente entendeu o que ele quer dizer na mensagem. E pra quem nunca viu isso, fica meio estranho, né. Tipo assim, ponto. Que raios é ponto? E eu tenho que agradecer o Murilo aqui. Murilo, obrigado por se tornar membro do canal, querido. Valeu. Muito obrigado mesmo. E aí ele mostrou isso aqui, ó, ponto. Mas o que quer dizer ponto? O que que rodou? O que que aconteceu aqui? O ponto quer dizer que um teste passou, a gente vai falar sobre isso mais pra frente, mas se eu quisesse ver efetivamente o que teste rodou, eu poderia mandar um menos V. E o V é a opção de verbose, ou verboso. Que é a opção que escreve mais na tela. Aí agora que eu mandei, ele escreveu, teste, meu primeiro teste, passou. Passou! E aí ele explica, ó. Ó, tá no diretório testes, no arquivo teste.pytest.py, teste, meu primeiro teste, passou e rodou 100% da nossa suite até agora. Então o verbose, ele vai ajudar a gente nesse primeiro momento a descrever exatamente o que a gente tá fazendo aqui. Bom, eu espero que tenha ficado mais ou menos claro aqui. A ideia é que a gente tenha um acerte com uma expressão lógica. Então, por exemplo, x é igual ou igual a y, ou, por exemplo, é diferente de y, dentro de vários contextos. Então é igual ou igual a y, a gente vai variar essa expressão lógica algumas vezes. Então, por exemplo, ah, isso aqui é menor do que isso, sabe? A ideia é que a gente crie operações booleanas aqui dentro. Um conselho... E um conselho de verdade, assim, ó, do fundo do meu coração, assim, vou falar uma parada que é importante pra mim e eu sei que é importante pra muita gente que tá aprendendo testes. O teste, em essência, eu vou falar de pertinho aqui, o teste em essência, ele só deve ter um na search. Eu não posso garantir várias coisas em vários testes. E falando disso, tipo assim, pode parecer, tipo assim, ah, uma regra meio boba, assim, mas eu preciso garantir que o que eu tô testando é exatamente o que tá sendo testado naquele exato momento. Então, tentem fazer um só. Ah, mas eu precisaria de dois. Então, cria dois testes e coloca um assert em cada um pra ficar mais interessante e ficar mais legível e a gente saber exatamente o que passou, o que falhou, de onde veio, pra onde vai. Então, massa, temos o assert. E aí, como é que a gente vai praticar? Várias coisas que eu preparei aqui são... De um tutorial, eu não preparei, né? Eu me recordei bastante de um tutorial que a Pathy Mori, ou Patrícia Morimoto, pra os mais chegados, ela deu no Caipira, se eu não me engano foi em 2019, pode ser que eu esteja enganado. A gente fez um tutorial de TDD. TDD, pra quem não sabe, é Test Driven Development, ou dirigido por testes, como posso dizer? Então, desenvolvimento dirigido ou guiado por testes. E aqui a ideia é o seguinte, eu tenho uma entidade, eu não sei se vocês já brincaram disso, tipo, quando eu era criança tinha uma brincadeira que a gente fazia, tipo assim, ah, bolinha, 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 não sei o que, sabe? Tipo, ou que vai, tipo, passando de pessoas e a gente vai tentando confundir uns aos outros. A ideia é que eu passe, por exemplo, eu passe pra caneca aqui. Então, tipo assim, ah, um, aí a caneca fale dois, aí o copo fala queijo. Não sei se faz muito sentido, mas a ideia é que a gente tenha uma entidade, uma coisa dentro do código, que vai dizer pra gente assim, toda vez que um número for um múltiplo de 3, então 3, 6, 9, 12, ele vai falar queijo. Toda vez que for um múltiplo de 5, ou seja, 5, 10, 15, 20, 25, a gente vai falar goiabada pra ele. E toda vez que for um múltiplo de 3 e 5, como 15, 30, 45, a gente vai escrever Romeu e Julieta, que é queijo com goiabada. Então, a ideia do nosso problema, pra gente aprender a testar e entender como o framework funciona, eu vou até o final com esse exemplo, pode parecer estupidamente simples, mas é na simplicidade das coisas que moram as grandes explicações. Pelo menos é isso que eu penso e foi isso que eu tentei fazer aqui. Se eu tiver errado, por favor, me perdoem. Mas é esse o esquema. Então, massa. Esse problema, ele é simples, ele é fácil, mas dá pra gente ir aprofundando e entendendo feature by feature, ou feature por feature, de como o PyTest funciona e de como ele foi estruturado. Bom, eu já tinha contado pra vocês, basicamente, como é que roda essas coisas. E aqui, ele tem esse ponto pra gente aqui. Esse ponto, ele é meio chato, né, de ver. E aí, fica chato, né? Porque eu não sei exatamente o que é um ponto, né? A gente viu que com verbose dá pra tirar esse ponto, mas a gente consegue ir evoluindo essa explicação. A primeira coisa que eu queria fazer com vocês, então, aqui eu vou criar um outro diretório que eu vou chamar de código. Poderia ser source, poderia ser qualquer nome que você quisesse dar pra ele. Eu vou chamar ele, simplesmente, de código. Então, eu tô no lugar errado. Peraí. Ah, ctrl-c, ctrl-n, código. Então, eu vou chamar ele de código, porque eu acho que código é um nome bom pra gente dar pra esse diretório e a gente vai importar as coisas daqui de dentro. E aí, eu vou dar um ctrl-c, ctrl-n e vou chamar isso aqui de jogo. Que é o nosso joguinho, jogo.py. Agora, eu vou rodar o PyTest aqui só pra ver se tá tudo certo. E tá tudo passando, tá tudo massa e a gente tem essa primeira estrutura aqui. Agora, então, vamos começar a brincar. A gente escreveu esse teste de brincadeira e eu vou fazer o seguinte, eu vou importar lá desse arquivo que a gente começou a falar, que é o arquivo do jogo, ou da brincadeira, poderia ser qualquer outra coisa, a gente, sabe, dá um pinguinho aqui de uma coisa. Então, vamos lá. Eu preciso fazer, então, vamos lá. From código.jogo.import.jogo. Eu vou chamar essa função de jogo ou vou chamar de brincadeira. Brincadeira. Só pra gente ir num brincadeira de criança. Então, massa. O que eu quero saber aqui? A primeira coisa que eu queria saber desse código é que quando eu rodasse ele e a gente fizesse uma chamada com um valor que é um número inteiro que não for múltiplo de 3 e 5 ou de 3 e 5, a gente tem que responder exatamente a mensagem que a gente enviou. Então, por exemplo, vamos começar aqui, teste. Eu não sei se o tamanho da fonte tá bom, dei uma aumentada aqui. Se ficarem ruins, vocês me perdoem, peçam pra eu aumentar e diminuir, por favor. E vocês estão falando que falta like? Também acho que falta like. Podia deixar um like aí, não custa nada. Então, vamos lá. Então, vamos pensar. Quando, então, quando brincadeira receber um. E essa palavra quando pode parecer verboso demais, mas vai fazer sentido daqui a pouco. Então, quando brincadeira receber um, então, eu vou colocar sem acento, deve retornar um. Massa, faz sentido esse teste pra vocês? Só pra gente ir conversando e ir batendo um papo sobre isso. Então, ela deve retornar um. Quando, olha que interessante isso aqui. Tem duas palavras-chave aqui que são importantes. Quando brincadeira receber um, então, deve retornar um. Massa. O que eu quero dizer com isso? Eu quero falar aqui o valor de entrada. Então, só pra ficar mais simples da gente conseguir analisar isso aqui. A gente tem a entrada. O que é esperado é que seja um. E aí, a gente vai chamar essa função. Então, a gente tem aqui o resultado. Eu vou fazer bem verboso mesmo, porque eu quero que vocês entendam cada partezinha da coisa que eu tô escrevendo aqui. Então, brincadeira com o valor que a gente vai passar, que é um. E aí, a gente tem a assertiva. Asserte. Resultado. Igual, igual a esperado. Esperado. Aqui, obviamente, é a entrada. Aí, você vai falar, bom, Eduardo, por que você escreveu um teste desse tamanho, se você poderia simplesmente ter feito isso aqui? Então, versão pequena. Só pra vocês entenderem que eu poderia ter feito isso aqui. Asserte. Brincadeira. Um, igual, igual a um. Por que eu fiz essa estrutura grande? Porque aqui tem um conceito interessante que a gente tem que entender sobre esse ponto. E aí, por isso que eu falei que quando e então eram palavras importantes aqui. Toda vez que eu penso num teste, e foi o que eu falei pra vocês, de entender a anatomia do teste. Como o teste é. Se a gente olha pro teste, como ele se manifesta. Dentro disso aqui, eu vou criar um comentário grande aqui, pra gente conseguir ler algumas coisas aqui. Todo teste, ele é formado por três etapas. Então, o teste é formado por três etapas. A primeira etapa que a gente tem, é uma etapa que a gente chama de given. Given. A segunda etapa que a gente tem é chamada de when. E a terceira é chamada de then. Basicamente, isso aqui é dado, quando e então. Pode parecer que não faz sentido a gente parar pra pensar sobre isso. Isso aqui é uma metodologia que o pessoal chama de GWT, que é given, when, then. E dentro desse esquema aqui, quando a gente tem um teste, a gente tá parando pra pensar que a gente tá fazendo todas essas coisas ao mesmo tempo. Mesmo que isso seja em uma única linha. Só pra ficar fixo na cabeça. Então, por exemplo, aqui é o dado. Então, eu vou fazer o seguinte. Isso aqui é dado. Ou given, como vocês preferirem. Dado. Isso aqui é when. Isso aqui é then. Opa, eu escrevi em inglês. Então. Quando. O que eu quero dizer com esse dado quando, então? Quer dizer que eu tenho uma massa de dados. Ou um dado específico. Ou qualquer coisa que seja relativa a isso. Se não estiver fazendo sentido essa explicação, conversem comigo que a gente vai explanando melhor isso. Mas basicamente é o seguinte. Quando eu tenho um dado. Eu preciso jogar ele em alguma coisa. Que é a coisa que eu quero testar efetivamente. Então, eu tenho um passo antes. O passo efetivamente em que eu exercito a coisa. E o passo que a gente tem. A assertiva disso. Então, esses três passos. Eles são compostos disso. Então, dado que eu tenha alguma coisa. Quando eu fizer uma determinada ação. Então, o resultado deverá ser x, y, z. Basicamente é o que a gente tem aqui. Então, a gente tem dados. Que a gente espera. E que a gente vai passar. A gente tem o exercício da função. Que é basicamente o que a gente vai fazer. Então, a ação que a gente vai tomar. E aqui o resultado que a gente espera. Que é o então. Existe uma outra metodologia. Que a gente pode comparar aqui. Que se chama AAA. AAA. Que é arrange. Act. Assert. Basicamente o que ela dizer. É a mesma coisa. Então, arruma essas coisas. Coloca os dados que você precisa colocar. Efetivamente, acione o teste. E depois faça o assert. Então, dependendo do que você quiser. Ou da metodologia que você quiser. Do livro que você estiver seguindo. Você vai chegar em lugares diferentes. E tudo bem. Mas elas sempre querem dizer a mesma coisa. Então, um teste. Ele é sempre composto por esses três elementos. Mesmo que a gente tenha trazido isso. Para um contexto pequeno. Para um contexto menor. A gente tem basicamente isso aqui. Eu tenho um dado. Eu tenho um resultado esperado. Eu tenho essa condição lógica. Que é a condição esperada. Com o assert. E aqui a efetiva chamada da coisa. Então, aqui é o quando. Esse dado. Esse um é o dado. E aqui é o então efetivamente. Mesmo que a gente não divida as coisas em vários bloquinhos pequenos. A estrutura do teste. Ela sempre segue essa ideia. Menor. Se vocês forem ler sobre isso aqui. O Kent Beck tem um livro. De TDD. TDD. Do Kent Beck. E no livro do TDD. Do Kent Beck. Ele vai chamar isso aqui de. One. Step. E. Step. Test. Basicamente. Essa é a. Colocação que a gente tem aqui. Então. Mesmo que ele seja um teste. De um passo só. Ele ainda está fazendo essas três coisas. Então. Eu tenho uma preposição. De alguma coisa que eu preciso. Eu tenho um valor que definitivamente eu vou explorar ele. Que é a coisa que eu estou testando. E a gente tem um DEN. Que é efetivamente onde a gente faz a verificação. Isso aqui. Essa função de brincadeira. Que se vocês forem olhar na literatura. E aqui na literatura eu estou dizendo tipo. Livros de teste. E. Livros de teste. Eu não estou falando de livros base. Tipo assim. Um livro de aplicação de teste. Um livro de uma coisa. Na teoria mesmo. Clássica. Da computação. Brincadeira. É uma coisa que eles vão chamar de. Such. Ou such. Como você preferir chamar. Que é. System. Under. Test. E o system under test. É a coisa que a gente está querendo testar. Que é quem a gente chama na hora do. Quando foi executado. Ou a coisa que a gente está exercitando. E aí depende da metodologia que você quiser. Explorar. Então. Você vai achar isso aqui. Por exemplo. No Gerard Mesaros. Que é o XUnit Patterns. E. Assim. Você vai achar várias coisas. Interessantes. E que você pode mixar aqui dentro desse contexto. Dito tudo isso. Eu queria saber se. Para vocês. Fez sentido. A estrutura que a gente imagina que um teste tenha. Tipo assim. Só de pensar. Faz sentido para vocês? Eu sei que foi muita informação. Só para a gente fazer um teste. Que a gente nem rodou ainda. Mas. A anatomia do teste. Como o teste se parece. O que ele se propõe a ser. Faz sentido para vocês. Enquanto vocês me respondem. Porque eu sei que tem um delay grande aqui. Eu vou agradecer aqui. A Eurípides. Que deu um super. Ou deu um. Virou membro do canal. Já estou todo perdido aqui. Um beijo para ti querido. Valeu. Muito obrigado. Por se tornar membro. Então. Dentro desse esquema. A gente tem que se preocupar com todas essas coisas. Então. Basicamente. A composição de um teste. É essa. Given when then. Arrange. Act. Assert. Existe uma outra coisa. Que a gente vai falar mais para frente. Que é o. O four steps. Testing. Que é quando vai introduzir. Um contexto a mais aqui. E. Faz. Faz sentido. O Regis fez uma pergunta aqui. Que já me fizeram algumas vezes. E ele fala. O que você acha do. Do livro de TDD do Percival. Eu acho que é um livro bom. Ele é um livro importante na história. Dos livros de Python. Só que ele é um livro sobre Django. E não é um livro efetivamente sobre TDD. Então. Se você quiser aprender. A gente. Tipo. Tem que procurar por outras fontes. Tem um livro que é muito bom. E. Eu sei que vocês são as pessoas antenadas. Escutem as coisas que eu estou falando aqui. Porque pode ser que eu esqueça depois. Tem um livro do PyTest. Que é um livro que tem um foguete na capa. É tipo. Learning PyTest. Alguma coisa assim. É um livro do Brian Oakland. E é um livro muito bom. Assim. Tipo. Questão de primazia. De. De livro. É. É muito bom. Então. Vale a pena. Então. Massa. A gente deu essa pincelada. Sobre a estrutura do teste. Como ele deve se parecer. E. Basicamente. O que a gente precisa agora. De fato. Efetivamente. É. Rodar o teste. Então. A gente vai vir aqui. E escrever. PyTest. Bom. A gente vai ver que falhou. E. Eu queria que isso falhasse. Exatamente. Porque eu queria mostrar a mensagem de erro. Quando tudo funciona. É fácil. Né. A parte triste do tutorial. Que é difícil. Cara. Eu preciso parar. Para fazer um comentário aqui. Eu sei que. É um comentário. Não vai agregar muita coisa aqui. Mas. O. Flávio Meira. Me deixou uma mensagem aqui. Coisa mais linda. Ver o Du falando de teste. Cara. O Flávio Meira. É o meu. Meu. Guru espiritual dos testes. Eu aprendi tipo. Quase tudo que eu sei com esse cara. Então. Flavinho. Obrigado por estar aqui. Acompanhando a gente. Cara. É uma honra para mim. Tomás. E aqui ele deu um erro. Esse é um erro bem genérico. Porque ele está falando que não tem. Aqui. Olha que interessante. Como a gente aprendeu a anatomia. Da mensagem. A gente precisa entender. A anatomia. Do erro. Você está vendo que ele deu uma mensagem aqui. Só que a parte importante da mensagem. É a parte que tem um E na frente. É exatamente aqui onde o meu cursor está piscando. Pulsando. Ele está falando. Olha. Tem um erro aqui. E essa linha do E. E do E para frente. É o que interessa para a gente. Obviamente a gente tem que ler todo o stack trace em algum momento. Mas. Sempre a mensagem importante. É a mensagem que está na frente do E. Então. Aqui ele está falando. Modul not found error. Ou seja. Ele não encontrou. Um módulo. Chamado. Código. E aqui começa um. Aqui. É o. É o primeiro passo difícil de entender o Pytest. Porque se a gente der um LS. Você vê que você tem. Uma pasta chamada. Código. Só que ele não sabe ler isso. Porque eu não tenho. O meu test. Ele não é um módulo. E. Isso é um pouco complicado de entender. Então. O que eu preciso fazer aqui. Aqui dentro do test. Eu vou simplesmente criar um arquivo. Dunder init. Então. Ctrl C. Ctrl N. Dunder init.py Eu vou criar esse arquivo. E a partir de agora. Ele vai começar a enxergar todas as pastas que tem aqui dentro. Como um módulo. O que vai facilitar bastante. Olha agora o erro que deu. Agora ele deu outro erro. E agora ele deu um erro que faz mais sentido para a gente. Error. Import error. Cannot import brincadeira from jogo.jogo. Ou seja. Não existe brincadeira. Obviamente a gente sabe disso. Que não está funcionando. Mas aqui. Tem uma lição. Que eu custei um tempo para entender. Tipo. Esse é um dos motivos. Assim. De eu ter pegado um ranço do PyTest grande no começo. Porque eu não consegui entender. Por que o teste não rodava. E era só colocar o arquivo Dunder init. Dentro do arquivo de testes. Existe outra maneira. A recomendação é que a gente crie um setup. Mas nem tudo precisa de setup. E se vocês quiserem entender sobre setup. Tem uma live com o Harano aqui. Que ele fala especificamente sobre setup. Mas é. É engraçado ver. Que agora. A gente colocou o Dunder init. E ele já começou a reconhecer as coisas em volta. Se eu não quisesse criar esse Dunder init. Teria uma maneira de reconhecer. Que é rodando com Python. Menos M. PyTest. E assim ele vai olhar. O esquema. O esqueleto do código do Python. Como a coisa. Então eu vou criar nosso primeiro. Vocês viram que aqui deu um erro muito doido. Que é um erro de exceção. Estourou uma coisa. O Felipe falou que passou pela mesma raiva. Cara. Esse é um problema crônico. Toda vez que. Tipo. Eu tento ensinar PyTest. As pessoas voltam com esse mesmo erro. Então crie um Dunder init dentro da pasta testes. E 80% do problema inicial. Vai estar resolvido. A gente pode rodar com Python menos M PyTest. E não criar o Dunder init. Mas. Eu sei que todo mundo. Se ele é a doc. E a doc fala. Roda PyTest. E aí eu quero rodar PyTest. Então. Massa. O erro que ele deu aqui. Agora a gente tem uma mensagem. No E. E aí ele vai falar. Import error. Não posso importar brincadeira. Então eu vou simplesmente fazer o seguinte. Def. Brincadeira aqui. E. Beleza. A gente tem uma função. E agora a gente tem um outro erro. E agora você está vendo que. Conforme a gente vai melhorando as coisas. Porque a gente tem uns erros muito. Sei lá. Crônicos no começo. Porque a gente não definiu nada. E tudo mais. E o que eu queria era exatamente isso. Que a gente fosse olhando os erros. E aprendendo com eles. Como o PyTest funciona. Agora ele falou uma coisa interessante. Ele falou. Agora a gente tem um erro de teste. Que não é um erro de setup. Que é aqui. Brincadeira. Foi passado um argumento para brincadeira. Mas brincadeira não recebe nenhum argumento. Então a gente vai corrigir. Efetivamente isso aqui. E brincadeira é um número. Ele vai receber um número. Eu vou chamar de número. De fato. É um número. E está tudo bem. Quando eu rodar o teste agora. Agora a gente parou de ter problemas de estrutura. Então a gente tinha problemas de. Organização de diretórios. A gente não conseguia achar as coisas. As coisas não estavam definidas. Depois a gente passou por um erro de chamada. E agora a gente tem um erro efetivo de teste. Que é o AssertionError. Então literalmente aqui. O que eu quero dizer é o seguinte. Quando a gente rodou todas as coisas. A gente conseguiu fazer o dado bem. A gente conseguiu fazer o quando bem. A gente não conseguiu fazer o então. Então ele conseguiu chamar. Ele conseguiu carregar as coisas que a gente queria. No dado. Ele conseguiu executar a função. No quando. Que é o exercício da função. Então a atuação do SUT. E aqui a gente tem o DEM. Que é onde a gente teria que validar. Que é essa mensagem de Assert. E a gente não conseguiu validar. Porque deu erro. Ele falou olha. A resposta que veio é NONE. E aí a gente não consegue. E aqui tem já mais uma lição sobre o PyTest. Que é interessante da gente entender. Está vendo que ele tem aqui. Esse sinalzinho de maior aqui. E ele falou o seguinte. Olha. Assert resultado. Igual esperado. Falhou. E aqui ele avaliou o resultado. Então ele trocou a variável resultado. Que é de fato o resultado. E ele botou o valor que tem lá dentro. E ele falou olha. NONE. É igual a 1. Não. Falhou. Então a gente tem esse problema aqui. E é importante a gente ver. Que essa coisa foi avaliada. E deu um erro exatamente na avaliação. E aí por isso o erro está no Assert. Então sempre que a gente busca ter erros. E aqui vai mais uma outra dica importante. Toda vez que a gente tem um teste que falha. E a resposta dele não é AssertionError. Lembrem-se disso. Vou trazer vocês de pertinho aqui. Essa mensagem é importante. Toda vez que eu tiver um teste. E a mensagem não for AssertionError. Ou erro no Assert. Significa que. O que está errado. É a estrutura do código. E não efetivamente o que o teste testa. Essa é uma lição importante para a vida. Para se carregar. Então não se preocupem. Se vocês verem erros mirabolantes acontecendo no meio do caminho. São erros de definição. Erros de outras coisas. A mensagem do Assert sempre é importante. Então se tiver Assert ou Error. Tudo deu certo. Menos o resultado. Então significa que eu consegui fazer o dado. Eu consegui fazer o Given. Mas eu errei no Dan. E aqui ó. Alguém perguntou qual que era a live do Setup. E o Caio respondeu aqui. Que é a live 128. Publicando seu primeiro pacote no PyPI. E é essa mesmo. Christian. Um beijo para ti querido. Obrigado pelo teu superchat. E valeu aí por recomendar a gente. Massa. Obrigado. Agora eu vou fazer minha última pergunta. Pergunta geral. Antes da gente efetivamente começar a entrar nos níveis aqui. E aí a gente não para mais. A gente vai fazendo, fazendo, fazendo e fazendo. Fez sentido isso que eu falei? Deu para entender qual é a estrutura do Assert? Como que funciona? Por que o teste tem cada passo? E cada passo é importante? E cada coisa aconteceu no momento em que deveria acontecer? Fez sentido? Para todo mundo? Por que eu carrego o dado? Quando eu faço o Assert? O que tem na mensagem de erro? Porque aí agora a gente vai executando a coisa. E vai aprendendo a lidar com o que a gente espera que efetivamente aconteça no PyTest. Bom, esse primeiro teste, eu vou, se alguém tiver alguma pergunta, eu vou parar. Mas eu vou seguindo aqui para a gente começar. Então quando a brincadeira receber 1, então deve retornar 1, eu vou fazer o seguinte. Eu vou simplesmente retornar 1. Então, return 1. E aí nosso primeiro teste vai passar. E isso é bom, porque sim. Então rodei aqui e agora ele passou. E aí voltou aquela história do ponto. Então, toda vez que a gente vê um ponto, o ponto é a mensagem importante. O ponto é tipo assim, está top, está ligado? Está funcionando, não mexe, está ótimo, está passando. Obviamente esse teste está passando, a gente não implementou a brincadeira inteira. E está tudo bem, a gente vai aprendendo com isso. Bom, espero que essa estrutura, esse teste eu vou deixar ele aqui. Para a gente ter ele como base e de uma coisa que vai ficar aqui eternizada. Mas a partir de agora a gente vai escrever testes one step. Porque faz mais sentido. A gente não precisa declarar todas as coisas para a gente entender como o teste funciona. A gente só precisa ter em mente o GWT, given when then, triple way, inject a search. Qualquer nomenclatura que você quiser dar para isso. Todos os outros testes agora vão ser baseados em one step. Só porque eu queria fazer isso com vocês. Então, massa. O segundo teste que a gente tem, ele é muito parecido com esse. Então, por exemplo, quando brincadeira receber um, deve retornar um. O segundo teste que a gente tem que fazer, é quando a brincadeira receber dois, então ela deve retornar dois. Certo? Fez sentido para todo mundo? E eu vou manter essa estrutura do one step aqui. Porque fica as duas, fica legal, a gente consegue ver, consegue entender. Efetivamente cada coisa está. Quando a gente receber dois, dois não é múltiplo de três, nem de cinco, nem de três e cinco ao mesmo tempo. O que significa que esse teste vai retornar dois, porque é o esperado dele. O então dele é retornar dois, que é o valor que a gente enviou de volta. Então, a gente deu aqui. E agora, a gente tem mais uma mensagem. E acho que a maior funcionalidade do PyTest, na minha humilde opinião, é o assert. Olha como ele é lindo. Então, ele pegou a linha, está vendo que ele é totalmente descritivo? A linha da flechinha falou o seguinte, olha, assert, brincadeira dois, era para ser igual a dois. Mas, ele tentou, ele avaliou esse bloco e deu um. E aí ele falou, olha, assert um igual a dois. Where um, então onde, que ele está falando, onde um é igual a brincadeira dois. Que é a resolução da coisa que ele fez. Então, ele vai avaliando, ou seja, executando essa instrução e dando as instruções internas para que a gente consiga enxergar de fora. É muito massa e funciona bem. Então, massa, o que eu quero fazer aqui é o seguinte. Toda vez que for dois, se o número não for um, é dois. Então, if número igual a um, retorne um. Se não, retorna dois. Certo? O teste vai passar agora. Passou, temos dois testes passando. Grande parte do que a gente precisar está implementado. O Carlos Eduardo falou o seguinte aqui. Quando eu for testar uma função que retorna uma tupla, eu devo implementar o assert para a tupla inteira ou para cada índice dela? Pois se testa cada índice, foge daquela regrinha do assert. Não, você testa a tupla toda. E o PyTest tem mecanismos para fazer esse tipo de teste. E a gente vai chegar lá. Então, vocês viram que aqui, agora a gente tem esse teste que quando retorna uma dá dois, retorna dois. Agora a gente vai simplesmente replicar esse teste de novo. E agora a gente começa lógicas. Lógicas interessantes. Porque, por exemplo, quando esse teste retornar três, o que ele deve retornar? Queijo. Queijo. E agora as coisas começam a ficar interessantes. Queijo. E agora a gente simplesmente, de fato, implementou. Está vendo que o fato de a gente ter parado um minuto para entender como funciona a teoria do teste já faz a gente ir copiando e colando as coisas e vai funcionando legal. Então, legal. Brincadeira três. Assert dois igual a queijo. Onde a chamada foi brincadeira. Você está vendo que esse where aqui é exatamente o given que a gente tentou dar para ele. Sensacional. E aí ele falou, olha, falhou o teste. E aqui tem mais uma outra parte do report que a gente não tinha visto. Que ele fala aqui qual foi o teste que falhou. Teste quando brincadeira receber três, então deve retornar queijo. Então, basicamente, o que a gente precisa fazer aqui é o seguinte. Quando o número for menor do que três, retorna número. Else retorna queijo. Legal. Todo mundo falhou. Então, porque o número tem que ser menor. O que aconteceu aqui? Vamos ver. Ah, eu coloquei queijo. É queijo. A gente tem um teste passando, mas os outros dois não funcionaram. Porque o número não é maior do que três. Ele tem que ser menor do que três. Agora a gente rodou. Temos três testes funcionando. E está massa. Então, quando o número for menor do que três, a gente roda e está tudo massa. Quando a gente começa a ver isso aqui, a gente consegue voltar. Tipo, por exemplo, essa inversão que eu fiz aqui. É para mostrar que quando o escopo falhar, eu tinha feito isso com propósito. Esqueci. Ele vai falhar e vai colocar os traces, os erros, as mensagens de assert de todos os testes que falharam. Não de um só. E aqui tem uma coisa importante, que é uma outra coisa. Essa é uma outra dica, tricks importantes, dicas importantes para usar o PyTest. Bom, eu rodei, ele deu erro. Só que eu não quero que ele dê erro em todos os testes. Eu queria que ele desse erro e parasse. Para fazer isso, eu tenho uma flag que é o menos X. E olha o que aconteceu. Ele rodou efetivamente o primeiro teste e falhou. E aí, naquela hora, ele tem um F, em vez de um pontinho. E quando eu dou o menos X, ele executa exatamente o teste. Então, por exemplo, se o primeiro passasse, o segundo passasse, quando falhar um teste, ele para de rodar. Isso é um esquema do fail fast. E o que eu quero dizer com fail fast? Falhar rápido. Quer dizer que isso aumenta o ciclo de feedbacks. Porque a gente está testando e a grande ideia do teste, de uma maneira geral, é que a gente consiga se sentir seguro para poder alcançar o resultado que a gente quer. Então, eu vou testando, vou codando, vou codando e vou testando. Depende do jeito que você prefere fazer isso. Mas, quando alguma coisa falha, a gente tem que corrigir essa coisa o mais rápido possível. E imagina que essa switch... Por exemplo, aqui está muito rápido, porque a gente tem três testes, são super simples. Mas imagina que a gente tem uma switch de, sei lá, mil testes. Isso é possível. E esses mil testes levam 30 minutos para rodar. E aí, eu não quero esperar que um teste, que todos os testes falhem, para eu poder reimplementar isso. Então, o "-x", vai dar essa flag que a gente precisa. Então, quando um teste falhar, ele para de executar o resto. Uma outra coisa interessante para quando testes falham, é a flag do pdb. A gente tem uma live sobre o debugger também, sobre pdb, há um tempão atrás. E agora, quando o teste falhar, eu vou chamar o "-pdb". Ah, é "--", desculpem, "--pdb". E olha o que aconteceu. Ele parou o debugger para mim exatamente onde eu precisava que ele parasse o debugger. E aqui, ele fala o seguinte, olha, a search resultado foi aqui que deu erro. Se eu quisesse ver os valores, como eu estou nesse escopo aqui, eu posso ver qual foi a entrada que eu dei, qual foi o esperado que eu dei, qual é, sei lá, sabe, essa coisa, quem é a função brincadeira. Eu tenho acesso a todas as coisas do escopo que eu precisava ter. Então, está tudo bem, é massa a gente poder chamar o debugger quando isso acontecer. E isso é muito massa. Ah, o Elismar mandou aqui, ou exit first, em vez de usar x, também poderia ser. Então, a gente pode debugar isso aqui enquanto está acontecendo. Eu vou voltar aqui para o cenário onde tudo passa. E agora a gente aprendeu vários truquezinhos do PyTest. Então, a gente aprendeu como parar para debugar, como falhar antes, qual a estrutura. Então, pô, já está bem encaminhado. Bom, um outro teste que a gente tem que fazer aqui, é... Quando esse valor, e eu vou voltar aqui para os slides, porque eu acho que tem mais coisas que eu queria mostrar para vocês. Ah, eu fui detalhando essas coisas que a gente falhou. Tem uma outra coisa aqui, que ele fala o seguinte, olha. Existem vários tipos de erro, e a gente só viu o ponto e o F. A gente vai passar para isso, a gente vai passar um pouco para a frente disso. Mas existem vários estados possíveis. Existe o ponto, que é o que passou. Existe o F, que é o que falhou. Existe o X minúsculo, que é uma falha esperada. A gente vai falar isso lá nos marques. Existe a falha esperada que não falhou, que é o Xão grande. E a gente tem o S, que é o Skipped. Falhas e Skipped, então Xs e Ss, a gente vai ver quando a gente for falar de marcação. Mas é importante a gente lembrar que quando a gente vai rodando uma switch, nem sempre a gente vai ver só pontos e Fs. Existem algumas coisas que são importantes e que a gente vai acabar caindo aqui nesse contexto. Então, massa. Isso é a chamada do verbose, que vai mostrar o que passou, o que falhou, o que era esperado, rodando PyTest menos B. Então, a gente aprendeu alguns parâmetros do PyTest. Isso aqui eu dei uma comentada por cima, mas aqui é o lugar onde está o arquivo, o diretório da coisa. Aqui a gente vai mostrar para a gente o nome do teste e o status que o teste tem. Então, tem isso aí. O Maurício falou que tem o "-ff", "--ff", que é para quando é fail first. Então, o primeiro que falhar, ele roda de novo na próxima rodada para economizar tempo. Então, é muito massa. Então, legal. A gente aprendeu os básicos, a gente aprendeu as coisas simples. Então, vamos ver aqui que quando a gente tinha uma outra mensagem que a gente queria ver, é o seguinte. Quando eu receber 5, eu quero que eu retorne a goiabada, certo? Goiabada. Então, quando eu receber 5, goiabada. Vamos rodar de novo esse teste e agora a gente vai ter um teste que falha. Ele parou no debugger, eu não queria que ele parasse no debugger. Eu quero simplesmente rodar. Ele deu um erro de sintaxe, porque eu esqueci de colocar a declaração da função aqui. Rodei aqui. Ele falou, olha, eu não tenho, faltou, eu estou escrevendo tudo errado aqui hoje. Legal. Deu assertion erro, porque quando deu 5, ele mandou brincadeira goiabada. Então, legal. Você está vendo que a gente está multiplicando essa parada toda? Então, tipo assim, sei lá, quando for maior do que 4, if número maior do que 4, return goiabada. A gente está escrevendo o teste de uma maneira bem simplória aqui. Mas isso é legal, porque ajuda a gente a desenvolver todas as coisas que a gente queria fazer isso. Vocês estão falando de CI aí? Cara, o GitHub Actions está maravilhosamente bonito. Inclusive, a gente podia fazer uma live sobre Actions, né? Alguém podia abrir uma issue lá para não esquecer disso. Bom, então as coisas estão acontecendo aqui, todos os testes estão passando. A gente está escrevendo muitos testes. E eu sei que isso é chato, porque a gente está escrevendo várias e várias e várias e várias vezes para entender esse esquema do framework. Mas alguma outra coisa que tem é reports. Eu sei que para quem está começando, para quem está aprendendo, reports não são a coisa mais importante do mundo. Mas quer dizer que se eu quisesse salvar isso aqui, por exemplo, imagina, a gente rodou os testes várias vezes. Uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes. E eu preciso armazenar os históricos das rodadas de teste. Ou eu preciso mostrar isso para alguém. O PyTest, ele já vem com o JUnit. JUnit é o Java Unit, que é um framework de testes em Java, que é o padrão tradicional do mercado. Então, se você mandar um PyTest, menos menos JUnit, XML, e falar onde você vai salvar, sei lá, report, um ponto XML. Quando a gente rodar isso aqui, ele gerou um arquivo para a gente com o resultado do teste. Então, isso é muito legal, porque é super interessante que todos os frameworks tenham isso, porque esse é literalmente o padrão do mercado. E não estou dizendo mercado, não penso em corporativo, mas tipo assim, as ferramentas de CI, de report, de coisas, esperam esse tipo de arquivo. Você vai falar, mas eu queria mandar em JSON. Ah, mas eu queria mandar em HTML. Existem extensões para isso, mas o formato padrão do report é ser gerado em JUnit, nesse formato XML. Então, se você... Eu tenho, acho que um pretty print aqui. E aí, ele está mostrando para a gente exatamente, rodou o teste A, teste B, teste C. Eu acho que eu tenho um print bonito disso. Tenho. Então, a gente está aqui. Ah, PyTest, tal, 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 assert, false. Então, ele tem a mensagem de onde veio, qual é o class name, qual é o status, qual é o módulo. E a gente pode simplesmente exportar isso e dar para as outras pessoas de presente. Porque essa é a parte mais importante do teste. Depois de testar, é reportar o que está acontecendo para a gente poder saber de onde é, de onde veio, para onde vai. Sabe? Então, é basicamente essa estrutura inicial que a gente precisa ter. Então, legal. A gente aprendeu algumas coisas aqui na linha de comando. A gente aprendeu o menos V, que é verboso. A gente aprendeu o X, que é a saída rápida. A gente tinha que aprender o K. O K é basicamente quando eu quero falar o seguinte. Eu quero rodar só os testes com goiabada. Então, por exemplo, PyTest menos K, que é uma keyword ou um atalho que você queira chamar. Que é o goiabada. E aí ele roda exatamente os testes que tem goiabada no nome. Por isso que o nome do teste é importante. Ah, se eu quisesse rodar só com queijo. Queijo. E agora ele rodou só um teste. Então, os testes tem um. Massa, ele rodou só um. Então, aqui a gente pode filtrar isso aqui. Ah, podemos ter um coverage? Sim. Eu não vou falar do coverage porque o coverage é uma extensão externa. E hoje é o básico, essencial, primordial do PyTest. Então, a gente pode falar sobre isso em outra live. E aí o "-s", é uma coisa interessante. Porque sempre que a gente faz uma coisa aqui, por exemplo. Eu sei que vocês não resistem à sensação de debugar código. Com prints. E eu também, efetivamente, às vezes eu tenho que fazer isso aqui. Entrei aqui. Sabe, eu não faço mais isso. Porque agora que eu aprendi a usar o login... Mentira. Eu sempre faço isso quando eu preciso de alguma coisa rápida. Só que eu preciso saber que entrou aqui de fato. E como que eu sei que ele entrou aqui? Porque se eu rodar o PyTest aqui... PyTest ponto. Ele não escreveu essa mensagem que eu queria saber. Então, o que eu posso fazer é mandar um "-s". E aí ele fala que entrou aqui e ele mostra os prints. O "-s", é de show stdout. Então, sempre que tiver um print, alguma coisa escrevendo na tela, a gente pode mandar o "-s". E o "-s", salva a gente nessa missão. Ah, vi numa outra live PyTest com barra de progresso. É o PyTest Sugar. É um plugin do PyTest. Então, massa. A gente aprendeu isso aqui. A gente viu que tinha bastante coisa interessante que a gente tinha pra fazer aqui. A gente conseguiu funcionar com o básico. A gente não cumpriu o requisito inteiro. Mas a gente foi aprendendo step by step aqui. Só que tem coisas que a gente vai precisar agrupar ou fazer marcações. Que é pra isso que o Mark serve. E o Mark tem várias funções pequenas que é muito massa. Então, Mark são pra marcações, obviamente. Argumentos, então, pra passar coisas, tipo, externalizar alguns sentimentos a mais que não contemplam o teste. E a gente tem metadados também que funcionam. O Felipe Castro falou que a coisa mais importante que a gente já viu foi o settrace. Cara, agora você não precisa mais escrever settrace. Você pode escrever breakpoint. E ele faz a mesma coisa que o import settrace. Fica a dica aí. Então, massa. Pô, eu achei que eu não tinha... Eu fiz um slide ruim aqui, desculpem por isso. Eu vou até editar aqui. Eu vou duplicar esse slide. Porque eu não quero que isso aqui fique na frente do texto. Que o texto é pra vocês, né? Pra consultar depois. Então, as marcações, elas têm o seguinte intuito. De criar grupos de teste. Então, uma coisa que a gente faz e que é muito importante. É o seguinte. Dentro das baterias de teste. Ou quando a gente roda testes. E a gente tem vários testes de regressão. A gente tem uma coisa que chama smoke test. Onde tem fumaça, tem fogo, né? É basicamente isso. Então, imagina que eu tenho alguns testes que são pontuais. Só que eles precisam acontecer, sei lá, numa regressão noturna. Eu boto o teste pra rodar todo dia de noite. Tem alguns testes que são muito importantes de rodar. Que eles não podem falhar em hipótese alguma. Então, a gente poderia montar uma tag smoke. Ou botar qualquer tipo de tag que a gente quiser colocar. Aqui, no seguinte, a tag vai selecionar esse teste. E vai botar ele num grupo. Então, aqui, esse exemplo que eu coloquei. Ponto tag. É o nome da tag. E pode ter qualquer nome aqui. Então, vamos pensar aqui. Se a gente quer saber todos os testes que testam resultado goiabada. Pode ser interessante, né? Goiabada são múltiplos de 5. Então, todo múltiplo de 5, efetivamente, tem que retornar goiabada. Pra gente fazer isso, o pytest, a gente vai lá. No pytest importa. Então, from pytest import mark. Que é o esquema, o sistema de marcações. E aí, vamos supor que aqui, esse teste retorna goiabada. Então, mark.goiabada. Goiabada. Tem um teste que tem goiabada. Se eu quisesse aqui, por exemplo, fazer o teste do 10. Porque 10 também é um múltiplo de 5. Então, 10 também deve retornar goiabada, certo? Então, vou marcar ele aqui, mais uma vez. E aí, se eu tivesse, por exemplo, o teste do 20. Eu também poderia fazer goiabada. Quando receber 20. Faço uma coisa. Nesse sentido. Então, 20. Então, deve retornar goiabada. Essa coisa da marcação. Ela pode parecer meio, sei lá. Não curti muito. Mas, se eu vier aqui e falar o seguinte. pytest menos m. Que é de mark. Usa a tag que você marcou para mim. Goiabada. Ele deu até erro. Porque tem um erro de sintaxe em algum lugar aqui. Que eu provavelmente comi aqui. Invari de sintaxe. Ah, aqui. Eu esqueci. Eu fui mudando. E eu acho que eu estou com o insert pressionado. E aí, por isso, ele sobrescreveu algumas coisas. Mas, teste de goiabada. Agora, ele rodou todos os testes que tem goiabada. Se eu mandar um menos V. Olha que massa. Deve retornar goiabada. Deve retornar goiabada. Deve retornar goiabada. Então, a gente pode fazer marcações. E tudo bem. Aí, você vai falar. Bom, essa marcação para mim não faz muito sentido. Ah, por que que não faz muito sentido? Porque eu poderia usar o menos K. Que a gente aprendeu que é o filtro. Então, menos K. Que é goiabada. 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 E aí, rodaria os mesmos três testes. Mas, vamos supor que essa tag. Seja, sei lá. Uma tag que a gente queria chamar essa tag de smoke. Que é uma tag de testes que são importantes. E eles não tem nada a ver. Eles não tem muita relação de um nome um com o outro. E aí, eu poderia criar essas tags. Com o nome que eu quisesse aqui. Essa é a primeira marcação. É mais simples. Mas, agora. Eu não preciso fazer uma rejex. Tentar entender várias coisas. Eu poderia simplesmente passar menos M. Goiabada. Ou smoke. Que é o caso aqui. Smoke. E aí, ele rodou três testes. Eu não precisaria do. Do. Das aspas aqui. É opcional. Enquanto isso. Tem aqui. Obrigado, Hugo. Deixa eu te dar um beijo aqui. Pelo teu super chat, querido. Um beijo pra ti. Valeu. E a gente tem esse esquema de marcação. Ah, beleza. Marcação só serve pra isso? Pra criar grupos de teste? Não. As marcações tem várias funções importantes. Que simplificam a vida. Que a gente pode fazer. Eles tem uns marcadores próprios do PyTest. E a gente vai falar sobre eles agora. Mas eu queria saber se ficou entendido. Qual é a razão de criar um grupo. Então, por exemplo. Ah, eu posso rodar o grupo dos testes que só funciona no Windows. Eu posso criar um grupo de testes que só funciona no Mac. Eu posso fazer um grupo de testes que funcionam, sei lá. Eu posso agrupar coisas que tem interesses em comum. E que pra mim faz sentido rodar junto. Então, por exemplo. Ah, testes que tem banco de dados. Testes que não tem banco de dados. Testes que, sei lá. Fazem uma requisição externa que eu preciso fazer que não dá pra mocar. E isso tem um custo. Então, eu não quero rodar isso toda hora. Então, eu poderia fazer essa tag ao contrário também. Na hora de rodar. Então, por exemplo. Em vez de rodar. Por exemplo. Todos que são smoke. Eu poderia fazer o seguinte. Agora eu preciso de aspas. Not smoke. Então, todos que não são desse grupo. Ele rodou. Se a gente mandar um menos V. A gente vai ver que não rodou. Os testes que são. Sei lá. Goiabada. Goiabada. Retornar dois. O teste que tem smoke. Por exemplo. É o primeiro. E o primeiro não apareceu aqui. O que significa que ele fez um filtro. Ao contrário das coisas. Então. É muito interessante a gente pensar nisso. E poder contemplar esse tipo de coisa. É possível. Fazer isso. Com as marcações. Então, as marcações. Elas servem. Tanto pra marcar. Quanto pra marcar. Reverso. Invertida. Não quero testar o teste. Tem isso. Então. Ah, por exemplo. Note banco de dados. Note API externa. Note alguma outra coisa. Sabe? Isso funciona. Isso é bonito. E as marcações podem funcionar dessa maneira. Aqui eu deixei exatamente essa coisa que eu falei. Do marcador e do note marcador. Só que o PyTest. Ele tem uma gama de features embutidas. E essas features embutidas são. Deveras interessantes. Pra gente poder aprender. Por enquanto. Tá fazendo o sentido. Eu importei o mark. From PyTest import mark. Aqui eu tenho que falar aqui pro Jean. Obrigado, cara. Por virar um novo membro. Tua foto não apareceu. Não sei porquê. Mas. Obrigado. Então. Aqui. Então. A gente tem esses marcadores aqui. Que são. Skip. Skip if. X fail. Use fixture. E parametrize. Então. Existem alguns marcadores que o PyTest já proporciona pra gente. E aqui. Eu vou falar o seguinte aqui. Se isso é uma brincadeira de criança. Vamos pensar num. Num caso isolado aqui. Mas que faça sentido. Se eu sou a pessoa 1. Pessoa é a 2. Pessoa é a 3. Eu não tenho como ter uma pessoa negativa. Certo? Ou não teria ter como 0. Porque 0. É uma pessoa que não. Sabe? Quem é a pessoa 0? A não ser que seja na computação. E é isso. Eu falei alguma outra coisa? Que não foi tags embutidas? Não. Não sei. Alguém perguntou aqui de contexto. O que que tá rolando aqui? Tipo. Ah. De classes. Sim. Pode usar classes. Sim. É totalmente possível. E o Edirley fez uma pergunta interessante aqui. Que eu já respondi lá no começo. Mas eu acho que é importante. Ele falou o seguinte. Olha. PyTest é considerado uma ferramenta de testes unitários? Não. PyTest é uma ferramenta de testes. Independente do contexto que você queira colocar isso. Não só de unidade. Mas testes. Tipo. De todos os tipos. Você pode fazer isso. Então. As tags que vem aqui embutidas. Por exemplo. São o skip. Skip é uma tag legal. Porque. Por exemplo. Vou dizer o seguinte. Eu vou criar um outro teste aqui. Para essa coisa. E a gente vai usar o skip. Então. Arroba.mark. Ponto skip. E eu vou falar o seguinte. Olha. Teste. Quanto brincadeira receber. E eu estou comendo aqui. Vários caracteres aqui. Porque. Aqui é 20. Então. Vou fazer o seguinte. Quando o teste receber um valor menor do que 1. Quando o teste receber. Menos 1. Então. Deve retornar. Nada. Por exemplo. Deve retornar. None. Só para fazer sentido aqui. E aqui. Eu venho e explico para ele. Olha. Eu falo. Isso aqui não vai rodar. Reason. E eu falo. A razão disso não rodar. Eu falo. Esse teste aqui não vai rodar. Porque ainda não implementei. Obviamente. Vocês sabem. Que dá para botar nomes mais bonitos. Mais simpáticos aqui. E tudo mais. Mas a ideia aqui. É que a gente tem uma tag. Que represente a ideia. De tipo. Pula esse teste. Porque. Ele não pode rodar agora. Ou sabe. Tem alguns comits. Que a gente faz. Em alguns determinados momentos da vida. Que a gente bota uma tag whip. Que é tipo. A work in progress. Por exemplo. E aqui. Eu poderia definir. Olha. Tipo assim. Não vai rodar esse teste ainda. Porque o trabalho ainda está sendo feito. Em. Ah. Você vai falar. Mas nunca que isso vai acontecer. Eu vou botar em pró de uma coisa. Do que. Está sendo feita. Cara. Na vida acontecem várias surpresas. A vida é uma caixinha de surpresas. E é bom. A ferramenta ter isso. Para ajudar a gente. Então. Se eu rodar aqui. Olha que massa aqui. Então. Eu vou rodar. By. Test. Seria bom. Cada tipo. De teste. O que significa. A gente pode fazer. Eu. Na verdade. Já tenho uma live sobre isso. Mas a gente pode. Fazer uma live nova. Sei lá. Live 8. Eu acho que a live. Que a gente falou de tipos de teste. É a live 1. Se eu não me engano. A gente pode fazer uma live sobre isso. Mas tipo. Agora eu não vou falar sobre isso. Senão a gente vai ficar aqui até. 3 horas da manhã. Mas a gente pode fazer uma live. Sobre tipos de teste. Ah. Poetry. Shell. Fechei o Shell sem querer. PyTest. Então massa. Olha. Lembra que eu falei. Que a gente tinha um S. Que é o teste. Que foi escapado. Ele apareceu aqui agora. Então S. Um teste não rodou. Mas não rodou. Não porque ele tem algum problema. E sim porque ele foi escapado. Se a gente quiser ver. Existe uma tag aqui. E eu coloquei ela. Em algum lugar aqui. Mais pra frente. Que é. O RS. Que é. É a reason. Pra ter escapado. Eu tinha esquecido do parâmetro. Esse eu uso. Bem pouco. Mas aqui ele vai falar o seguinte. Olha. Esse teste aqui deu skip. Esse teste específico. Skipou. Com menos RS. Porque eu ainda não implementei esse teste. Skip também serve pra corrigir um bug em produção. Correndo. E depois corrigir o teste. Exatamente isso Douglas. É tipo assim. Quem não vê valor no skip. É só porque nunca passou por esse momento de loucuragem. Eu sei que essas coisas acontecem. Perigo mas acontece cara. Tem coisa que é pra sair ontem. E tem coisa que é pra sair na semana passada. Sabe. Eu sei disso. Então massa. Então a gente tem o skip pra isso. Esses tem outras tags. Que é o skip if. O xfail. Eu vou falar isso daqui a pouco. Tem o use fixture. Que vai ficar pro final. Porque a gente não sabe ainda o que é uma fixture. Mas a gente tem o parametrize. Que é o próximo slide. E talvez seja o mais específico. E a gente pode falar sobre isso. Seria muito bom a live específica pra TDD. Tem essa live Breno. O parametrize é uma coisa que vai salvar a vida aqui agora. Porque o parametrize ele vai criar vários testes. E todos esses testes são implementados de que maneira? Com um subteste. E aí o que eu quero dizer com um subteste. Eu vou executar o mesmo teste várias vezes. Passando parâmetros diferentes. Você tá vendo que nesse nosso contexto faz muito bem. Eu vou fazer um teste com todos de 3. Com todos que não são de 3. Com todos de 5. Sabe? E aqui eu consigo eliminar todos os testes complexos que a gente tinha. A gente tinha 1, 2, 3, 5, 10, 20. E agora a gente pode fazer todos os testes serem agrupados. E é isso que o parametrize faz. Ele parametriza chamadas de teste. Ele tem uma sintaxe que olhando a primeira vez assim. É um pouco complicada. Mas ela faz muito sentido. A gente importa do mark. Mark.parametrize. E aqui ele recebe uma string. E essa string. Ela vai receber o nome dos parâmetros por vírgula. Então por exemplo. Se eu for chamar só com x. A gente vai botar um parâmetro só. E depois a gente cria uma lista. Uma lista de valores. Se for um único valor. E uma lista de tuplas se forem mais de um valor que a gente passou aqui. Sei. Está confuso. Vamos tentar implementar isso aqui. Só para fazer mais sentido. Então vamos fazer o seguinte. Agora a gente tem esse teste aqui. De quando deve retornar a goiabada. Certo? A gente fez várias vezes o mesmo teste. O mesmo cenário. E eu vou fazer o seguinte. Agora eu vou parametrize. Eu vou chamar o parametrize. E vou fazer o seguinte. A partir de agora. Aqui ó. Eu vou fazer. Um teste que vai ser um pouco diferente. Brincadeira. Deve. Retornar. Porque é um outro jeito de escrever o teste. Porque. Fica legal. Brincadeira. Deve retornar. Goiabada. Com. Múltiplos. De. Cinco. Olha como está ficando mais interessante. Em vez de fazer vários testes. E. Coisas diferentes. A gente vai fazer um único teste. Que testa várias vezes. Ele não fere a regra do único acerto. O Regis fez uma pergunta interessante aqui. O Regis falou assim. Edu. O parametrize não quebra a regra de um acerto por teste? Não. Porque cada teste que vai rodar dentro do parametrize. É um único teste. Vai fazer sentido. Eu prometo. Vai fazer sentido. Então. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar aqui. Entrada. Só para ficar simples. Da gente entender. Então. Eu tenho uma string. Com o nome do parâmetro. E. A gente vai fazer o seguinte. Vai. Chamar todos os múltiplos de cinco. Então. A gente tem cinco. Dez. É múltiplo de cinco. De três. Não. Então. Dez. Quinze. É dois múltiplos. Então. A gente não quer. A gente quer o vinte. O vinte e cinco. O trinta. Também não pode. A gente quer o trinta e cinco. Agora. Brincadeira deve retornar. A goiabada. Com múltiplos de cinco. Essa entrada que a gente criou aqui. Ela vai receber. Com parâmetro aqui. Aqui em cima. E agora. Quando a gente rodar isso aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar o marque. Marque. Parametrizado. Só para a gente poder rodar só esse teste. Para a gente entender. Como isso funciona. Então. A gente pode usar o marque. Que a gente aprendeu. Menos m. E eu vou falar o seguinte. Parametrizado. Olha o que aconteceu aqui. Ele não rodou um teste. Ele rodou cinco testes. Não. Não é porque um teste depende do outro. Na verdade. É que a gente quer mandar várias chamadas. E ver resultados diferentes. Poderia ser que essa coisa falhasse aqui. Falhasse em alguns cenários. Não. Não. Não existe interdependência aqui. Se eu mandar o menos v aqui. Então. Menos m. Parametrizado. Menos v. E agora ele vai retornar aqui. Eu vou diminuir um pouco a fonte. Eu já aumento. Só para a gente ver o que está escrito aqui. Mas basicamente ele chamou o mesmo teste várias vezes. Então. A brincadeira deve retornar a goiabada. Com múltiplos de cinco. Cinco. Valor. Dez. Está vendo que ele colocou esses cochetes em volta? Então. Dez. Vinte. Vinte. Cinco. Trinta e cinco. E aí. Ele rodou. Uma vez. Para cada entrada. E. Isso é interessante. Eu sei que o teste está passando aqui. Eu errei aqui. Obrigado Regis. Mas a gente continua. Funcionando aqui. Ele está sempre passando. Porque o jogo. Tipo assim. Se o número for maior do que quatro. Ele sempre vai retornar a goiabada. Então. Está tudo bem. Nosso teste funciona. Ele vai começar a falhar. Quando a gente escrever outros testes aqui. E aí. A gente vem para o outro sentido. Então. Eu vou apagar esse parametrizado. Que a gente fez aqui. E vou criar um outro teste aqui. Que é o teste dos múltiplos de três. Então. Por exemplo. Brincadeira deve retornar. Queijo. Queijo. Está difícil. Queijo. Com múltiplos de três. Queijo. E o que a gente vai fazer nessa entrada aqui. A gente vai fazer. Três. Seis. Nove. Doze. Quinze. É múltiplo de dois números. A gente tem o quinze. E depois do quinze. A gente tem o. Quinze. Dezesseis. Dezoito. Dezoito. Massa. Então. Com múltiplos de três. Ele deve retornar queijo. E agora. A gente vai. Mandar a brasa aqui. Vamos ver o que acontece. Não tem ninguém que é parametrizado. Esqueci de colocar o mark. Parametrizado. Que é aquela tag que a gente queria. Para rodar só esses. Mas aqui vai acontecer uma coisa interessante. Porque alguns testes vão falhar. E outros vão passar. E. Essa é a coisa interessante aqui. Eu vou diminuir a fonte de novo. Para a gente ver todas as coisas aqui. Mas basicamente. O que ele falou para mim. Foi o seguinte. Olha. Seis falhou. Nove falhou. Doze falhou. Dezoito falhou. E aqui. Olha o que ele deu aqui. A entrada como seis. Deu esse erro. Olha. Que interessante aqui. A entrada como nove. Deu esse outro erro. A entrada como doze. Deu esse outro erro. Então. Não tem essa de mudar o acerto. São vários parâmetros. Sendo passados. Porque a gente queria saber. O que exatamente está acontecendo aqui. Alexandre. Obrigado aqui. Pelo teu super cara. Um beijo para ti. Valeu. Oh bravo. Fiquei viciado em fixture. Marquinha lindo igual. Cara. Eu adoro o marco parametrais. O Ratameiro falou o seguinte aqui. Isso é ótimo. Quando um código deve funcionar. Para uma variedade de valores condicionais. Tipo. Testar o código. Só. Pode rodar. De janeiro até abril. Adorei. Pô. É muito massa cara. Tem como passar dois parâmetros? Tem. A gente vai ver isso agora. Porque a gente vai juntar esses dois testes em um teste só. Porque a gente. É. É loucura. Eu vou juntar isso aqui. Só por fins acadêmicos. Porque. A gente não deveria juntar esses dois testes. Porque eles tem premissas diferentes. Mas é para a gente entender o poder do marco parametrais agora. O 12 não. Então. Ele não funcionou do 3 para cima. Porque só o 3 estava funcionando ali. Agora eu vou fazer o seguinte. Entrada. A entrada esperada que eu quero. Aí eu vou dar uma vírgula dentro da aspa. E aqui eu vou falar esperado. Então. O que entrou. E o que foi esperado. A gente vai trocar. Opa. Ficou com a fonte pequena aqui. A gente vai trocar esses valores aqui. Por. Tuplas. Então. Beleza. A entrada. Quando a entrada for 1. O resultado tem que ser 1. Porque. Essa é a regra. Quando o resultado. Tipo. Quando entrar 2. Tem que ser 2. Quando entrar 3. Olha como isso está ficando bonito agora. Quando entrar 3. Tem que ser. Queijo. Quando entrar 4. Tem que ser 4. E quando entrar 5. Tem que ser. Goiabada. E agora. A gente criou uma coisa. Com todos os testes. Teste brincadeira. Deve. Retornar. Valor. Esperado. E a gente vai passar aqui. Então por exemplo. Isso aqui é a entrada. Esse aqui é o valor esperado. E a partir de agora. A gente tem o valor esperado. E agora. Quando a gente rodar o parametrize aqui. A gente vai ver que só o 4. Não funcionou. Mas todos os outros passaram. Eu vou rodar sem o modo verboso. Para a gente dar uma olhada. Na resposta que ele vai dar. Olha. Ele falou aqui. Rodou. 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 Falhou 1. E qual é o teste que falhou? Foi a entrada 4. Com o esperado 4. Por causa daquele hack. Muito doido. Que a gente tinha feito aqui dentro. Então. Aqui. Já faz isso. Mas como você desfoge do escopo correto. Então. Eu preferiria fazer um teste. Para números inteiros. Tipo assim. Não múltiplos. Um teste para múltiplos de 3. Um teste para múltiplos de 5. Mesmo que a gente usasse o parametrize. Eu acho que a gente pode ser mais assertivo. Nesse sentido. Tipo assim. Eu não acho que a gente vai fazer. Um teste só. E testar tudo. Esse microfone aí. É o do Michael Jackson. É o do Michael Jackson. Cara. Thriller. Só aqui. Só. Mas no fundo. No fundo. Está testando melhor. Que muito teste que eu já vi. Eu também. Eu também concordo com isso. Mas eu não gosto dessa abordagem. Eu acho que. Essa abordagem é massa. Mas que. Eu faria assim. Tipo. Todos os múltiplos de 3. Todos os múltiplos de. 9. Todos esses múltiplos. Eles deveriam. Andar juntos aqui dentro. E. É o que para mim. Na minha humilde opinião. Faz mais sentido. Todos os de queijo juntos. Todos os de goiabada juntos. Todos os de Romeu e Julieta juntos. E assim. A gente conseguiria chegar. No resultado. E. Fica até mais fácil de dar manutenção. Se você for parar para pensar. Né. Porque aqui. A gente está trabalhando com duas variáveis. O resultado é uma variável. Sabe. A probabilidade de alguém vir aqui. E dar um. Um empurrãozinho. É maior. Então. Vocês gostaram do Parametrize? Dança o Moonwalk. Vocês gostaram do Parametrize? Essa é uma. Uma feature que eu invejava muito. Pytest. Quando eu usava o Unit Test. Até que o. Unit Test da linguagem. Implementou o Subtest. Mas é muito maço. Aqui. Para quando você precisa testar. Um range de valores. Específicos. Que fazem sentido. Por exemplo. Aqui. A gente tem um grupo. Em que todos os números. Pertencentes desse grupo. São múltiplos de 3. Então a gente cria todos de 3. Múltiplos de 3 e 5. Múltiplos de 5. Dá para fazer uma coisa. Muito legal. Aqui com isso. Então aqui. Esse tem os resultados. Né. Das entradas. Eu mostrei para vocês. Aqui passando. E a gente tem. Outros dois. Contextos. De Mark. Que para mim. São muito interessantes. O primeiro deles. É o XFail. E o XFail. É o seguinte. Agora é mais uma questão. De design. Sim. Sim. Verdade. É tipo assim. O que você acha melhor. Ou pior. Isso só deve ficar complicado. Quando for fazer teste de integração. Então. Tem vários testes. Cara. Eu já fiz parametrais. E com selênio. No teste end to end. Cara. Loucura. Mas só para ver o que acontecia. Não recomendo. Eu acho que. As coisas. Quanto. A regra do Zen. Do Python. Tipo assim. Explícito. É melhor do que implícito. E é uma regra que eu tento levar. Para a minha vida toda. Agora. A gente tem. O esquema aqui. Que é o seguinte. XFail. O que o XFail quer dizer? Que são as duas tags. Que a gente não tinha visto aqui. Então. XFail. É quando eu explico. Que isso vai falhar. Lembra que a gente tinha feito aqui. O skip. Ah. Coisa que eu não implementei. O XFail. É o seguinte. Eu uso ele. XFail. Quando eu sei. Que alguma coisa vai falhar. Mas. Essa coisa. Tem. Que. Falhar. Aí você vai falar. Quando é. Não. Olha aqui bem no meu olho. Assim. Você deve estar se perguntando isso aqui. Como é. Que eu vou fazer um teste. Por que. Eu vou fazer um teste. Que eu sei que vai falhar. Tem alguma razão lógica. Para isso. Tem. Porque tem cenários. Em que as coisas falham. E o XFail. É exatamente para isso. Ele é pensado. Para essa dinâmica. De coisas. Que tem. Que. Falhar. O XFail. Tem essa chamada aqui. Que é o seguinte. Ah. Quando mandar 20. Tem que ser diferente. De ganhar bada. Por exemplo. Então. Eu vou colocar aqui. Só para a gente não se perder. XFail. Só para eu poder mandar o menos K aqui. Para vocês. Treinarem os parâmetros. Então. XFail. E olha o que aconteceu. Esse teste. 20. Tinha que retornar. Goiabada. Certo? Então. Se for maior do que 4. Dentro do nosso contexto. Isso aqui. Deu um X. Se eu colocar igual aqui. Olha o que acontece. Ele deu um X grande. Lembra daquele slide. Lá no começo. Eu vou voltar de propósito aqui. Tinha um slide em que eu falei sobre isso. O X pequeno. É quando falha. E a gente esperava que falhasse. O X grande. É quando a gente falha. E a gente não queria que falhasse. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar dois XFail. Aqui. XFail 1. E XFail 2. Um vai ser igual ao Goiaba. E o outro vai ser diferente de Goiaba. Porque esse é um status importante. Dentro dos testes. Eu tenho um Xão. E um Xinho. O Xinho. É o teste que eu esperava que falhasse. E o Xão. É o teste que eu esperava que falhasse. Mas ele não passou. Ele não falhou. É muito doido. E o Nick True. Então se seria dois. Tem que falhar. Não. Na verdade assim. O Regis. Ele fez uma pergunta. Ele fez uma colocação. Que eu achei muito interessante aqui. Ah por exemplo. Se no banco eu colocar o Nick True. Quando eu botar dois registros. Ele tem que falhar. Na verdade não. Porque nesse teste. O que você esperava. Era que o teste. Não retornasse. Então você tinha que fazer o acerte ao contrário. Então tipo assim. Quando eu colocar dois. Não vai falar. Não é para passar. É tipo. Falhou. Mas a falha. Por favor ajeita. Não. Na realidade. O que que acontece. Quando eu uso. O XFail. O XFail. Ele tem um propósito. Extremamente interessante. Imagine que. Sei somente se. Esse teste. Rod em multiplataforma. Esse é um exemplo. Ou ele roda em várias versões do Python. Ou ele faça várias coisas diferentes. Então por exemplo. Ah isso aqui roda no Python 2. No Python 3. Tem contextos. Em que o teste em Python 2. Não vai funcionar. Porque a sintaxe do Python 3. É diferente. Tem testes. Que são vice-versa. Ou por exemplo. Tem. Tem coisas que. Tem testes que rodam no Windows. E tipo. Se eu rodar esse teste no Linux. Por exemplo. É esperado que esse teste falhe. Porque ele não tem. Essa coisa que a gente quer. Que ele tenha. E aí. Entra essas coisas. Então por exemplo. Vou fazer um exemplo aqui. Xfail. Sei lá. Windows. Só para ficar. Fazer sentido aqui para vocês. E aí eu vou fazer o seguinte. Vou importar sys aqui. Então. From sys. Eu só importo sys. Import sys. E aí. Aqui entra a validação. E a coisa linda do Xfail. É exatamente isso. Se. Sys. Ponto. Platform. Foi igual ao. Windows. Windows. Sei lá. Win32. Que é o que dá no platform. Falha. Essa é a sacada do Xfail. Então por exemplo. É esperado. Que esse teste fale. No Windows. Por exemplo. Ah. Se aqui fosse. Sei lá. É um teste que tem que falhar no Mac. Então por exemplo. Darwin. 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 Tipo. Ele vai falhar no Darwin. Então. Que é o Mac OS X. Essa é a ideia do Xfail. Então o Xfail. Ele vai abrir. Uma exceção. De testes. Que podem falhar. Tipo assim. É esperado que eles falhem. Em outras plataformas. Em outras versões. Do Python. Ou tudo mais. Então a gente pode fazer isso aqui. A ideia não é. Tipo. Fazer um teste reverso. Tá ligado? Tipo assim. Ah. Eu espero que isso aqui dê errado. Não é essa a ideia. A ideia é tipo assim. Esse teste vai falhar. Por causa de um contexto específico. Que ele não pode ser contemplado. Não é tipo assim. Ah. Quando mandar API. Tem que retornar 400. Então eu falo que não vai retornar 200. Não é para fazer teste invertido. É para tipo. Se precaver. De erros que podem acontecer. Então por exemplo. Ah. Se isso aqui fosse. Sei lá. Ah. Python. Version. Por exemplo. Se a versão for. Sei lá. Menor do que 3. Menor que 3. Esse teste vai falhar. Sabe. Então. É para isso que serve. Esse esquema aqui. Não é para ficar fazendo teste reverso. O Alex falou a coisa aqui. Quando você espera que fale. Você levanta a exceção. O Pytest tem um jeito. De levantar a exceção. A ideia. É tipo. Não é levantar a exceção aqui. Aqui é um teste que funciona normalmente. Em vários quesitos. Mas em alguns ele falha. Por conta da própria plataforma. Então. Esse é o intuito do XFail. E dentro dessa coisa. A gente tem o. O XFail. E a gente tem o. Skip if. Então por exemplo. Se eu sei que isso aqui vai falhar. Por exemplo. Eu posso falar o seguinte. Olha. Teste Windows. Skip. Por exemplo. E aqui eu venho e dou um. Skip if. Se a plataforma for. Windows 32. Você esquipa. Para mim. Então. Não roda. Poderia ser rodado em versões diferentes do Android. Poderia ser qualquer coisa. Referente a isso. Ah. Se o Windows for menor que 7. Não funciona. Sabe. E aqui a gente tem dois casos. Que são interessantes. A gente falou do XFail. E a gente tem o. Skip with. O skip if. Tipo assim. O skip if. É o seguinte. Se. A plataforma. É o mesmo esquema do. Do XFail. Então. Se a plataforma. Foi igual ao Windows 32. Pula esse teste. E aqui. Você vai falar. Bom. Mas é a mesma coisa. Certo. Esperado que fale ou pule. Para mim dá no mesmo. Na verdade não. Porque aqui. Eu tenho um teste. Que vai pular. Ele não vai ser executado no Windows. Enquanto esse teste. Eu espero. Que ele não funcione no Windows. Sacou? Aqui. O teste no Windows não vai rodar. Mas aqui. Se o teste no Windows funcionar. A gente tem um problema. Alguma coisa não está funcionando direito. Deu para sacar? A diferença do. Skip if. E do XFail. Tipo. Um falha. Obrigatoriamente falha. Se passar. Explode um rodijão. Chama a polícia. Sabe? O outro é tipo assim. Eu já sei que isso não vai funcionar. Eu não vou testar. Então. Existem. Diferenças de contexto. Diferenças semânticas. Coisas que você quer expressar. Externalizar. Quando você escolhe entre o XFail. E o. Skip if. Eu não sei se ficou claro. Mas tipo. Vou seguir aqui. Se vocês não sacaram. Me façam perguntas. Porque. Eu acho importante. A gente entender esse contexto. Então massa. E aqui. A gente aprendeu mais duas linhas de comando. Fora o. O. V. V. K. X. P. D. D. B. A gente aprendeu. M. Que é o que mostra o marker. E o RS. Que não é Rio Grande do Sul. Mostra o motivo. Então. Reason for Skipped. Por um exemplo. Mostra porque que o teste skipou. Então. Por exemplo. Se eu rodar com menos RS. E rodar no Windows. Ele vai falar. Esse teste skipou. Porque não roda no Windows. Esse teste skipou. Porque não passa no Windows. Então. Tem várias coisas assim. Bom. E agora. Antes de finalizar. O último momento do dia. É quando a gente vai falar sobre fixtures. E aí. De novo aqui. Eu vou chamar vocês de pertinho. Aqui. Eu vou falar o seguinte. Até agora. Eu falei isso. Essa live já tem. Uma hora de live. Certo? Uma hora e meia de live. E lá no começo da live. Eu falei pra vocês. Fixture. É um assunto muito grande. Vocês querem uma live específica. Pra gente conversar sobre fixture. E ninguém falou que sim. Ou que não. Então. Aqui eu vou dar um overview. Muito rápido. Sobre fixtures. Mas é um assunto. Que vale uma live inteira. Duas lives inteiras. Cinco lives inteiras. É um assunto muito comprido. Então. A gente vai falar sobre uma introdução. Muito. Mas muito sutil. A fixtures. Fixtures. São o maior assunto do Bytest. E eu acho que vale. Uma live específica pra isso. E eu não sei. Queria saber de vocês. Contem aí pra mim. Vou ficar olhando. Vou ficar ouvindo aqui. Então. O que que é fixture? Eu deixei isso aqui. Escrito nas minhas palavras. Porque eu não queria. A definição for mais difícil. E o que que eu disse aqui. Fixture é basicamente uma maneira de entrar em um contexto. Prover uma ferramenta ou alguma coisa que precisa ser executado antes do teste. Presta atenção. Antes do teste. Antes do teste. Lembre-se disso. Antes do teste. Não só necessariamente antes do teste. Mas depois do teste. Então. Imagina que a gente tá aqui. E tudo que você tá vendo. Que não sou eu. São coisas que tão fora de mim. E as fixtures. São as coisas que. Englobam contextos externos. Que não fazem referência ao teste. Como assim? Não entendi. Massa. Uma coisa que a gente precisa entender. É que a gente viu. O seguinte aqui. Quando a gente tava conversando. Lá no início da live. A gente tava falando que um teste é formado por três etapas. Certo? Então. Give and then. Arrange. Act. Assert. Mas. Tem um cara. Que é o. Vocês vão achar esse livro. Chamado. X. Unit. Patterns. Que é do. Gerard. Mesaros. Talvez eu tenha escrito o nome errado dele. Mas tudo bem. O Gerard Mesaros. Ele acredita. E esse é um ponto. Talvez. Principal. Aqui disso. Que é o seguinte. Ele vai falar que um teste não é composto por três etapas. E tudo que a gente fez até agora varia por três etapas. Mas ele vai dizer que o teste é formado por quatro passos. Ou four step testing. Se você procurar depois. Ele vai falar o seguinte. Que existe um passo chamado setup. Existe um passo chamado. Setup. Exercise. É. Exercise. Se eu escrever errado aqui. Vocês me. Eu já tô. Exercise. A gente tem o setup. A gente tem o exercise. A gente tem o. A camada que efetivamente verifica. Então eu verify. E a gente tem o tear down. Tear. Down. Ele vai falar pra gente que o teste é composto por quatro partes. Então por exemplo. Aqui. A gente tem. O dado. Aqui a gente tem o quando. Aqui. A gente tem o então. E aqui a gente tem o. Desmonta tudo. Desmonta tudo. Antes que seja tarde. Tô falando assim no sentido de. De piada. Porque é basicamente o que o tear down vai fazer pra gente. Então basicamente o que ele quer dizer aqui. É que as coisas vão ser colocadas em contextos específicos. E elas precisam ser removidas desses contextos. Pode ser que tenha ficado muito abstrato ainda. E eu sei que isso vai ficar abstrato. Então eu trouxe um exemplo prático. Pra gente conversar aqui. Esse é basicamente. Essa é tipo assim. Uma visão gráfica. Dos testes que a gente fez até agora. Eu botei as versões aqui. No assert exercise. Meio que uma de cada. Pra fazer sentido. Basicamente o que a gente faz. Quando a gente faz um teste. E aqui é de novo. Uma parte. Sei lá. Um pouco complicada. Da teoria dos testes. Mas é o seguinte. Quando a gente faz um teste. A gente tem o such. Que a gente falou. Que era o system under test. Que é a coisa que está sendo testada. E pra gente testar essa coisa. É basicamente. Tipo assim. É uma ação e reação disso. Então quando eu fizer alguma coisa. Então algum resultado vai ser obtido disso. Que é basicamente o que a gente tinha com given e then. Só que existem coisas que precisam ser preparadas. E a gente tem dados de contexto. Só que existem momentos em que o contexto é complexo. Então por exemplo. Se eu estiver fazendo uma aplicação em Flask. Ou em Django. Ou em Flask API. Ou qualquer coisa dessas que seja. Vocês concordam comigo que eu preciso levantar o servidor da aplicação web. E eu preciso procurar essas coisas lá. E eu preciso acessar o cliente de testes. Existem várias coisas que precisam ser feitas antes. Pra eu poder chegar no such. Então existe um contexto que engloba o such. E quando esse contexto engloba o such. A gente tem um problema. Porque eu paro de poder ter acesso direto. As coisas que eu preciso ter acesso. Então por exemplo. Se eu quisesse verificar uma coisa que está dentro do banco de dados. Presta atenção aqui. Tipo assim. Eu preciso validar que um valor foi inserido dentro do banco de dados. Pra eu testar isso. No meu contexto. Eu preciso ter o banco de dados. Certo? Se eu preciso ver se um valor. Foi inserido. Se eu quiser fazer um teste de query. Por exemplo. Eu preciso saber que o valor está inserido. Que o banco de dados existe. Sabe? Existem várias premissas. Pra gente entrar em um determinado contexto. Só que o que acontece? Quando eu entro nesse contexto. Eu posso fazer o seguinte. Eu posso. Criar o banco de dados. Conectar no banco de dados. Inserir o registro. Fazer a busca que eu preciso. Só que o próximo teste faz outra busca. E eu não posso ter esse resultado lá dentro. Então eu preciso desmontar as coisas pra não dar errado. E é basicamente nesse contexto que vive a fixture. Então. A fixture. Ela faz parte dessas duas fases iniciais. No setup. E do teardown. Dentro da. Da teoria do. Do Gerard Mesaros. Ele vai dividir isso em vários. Vários. Vários campos. Assim. Ele vai falar setup de módulo. Setup de não sei o que. Eu acho que não vale a pena a gente entrar nesse quesito de escopos de fixtures. Mas basicamente o que ele quer dizer é que tipo assim. A fixture. Ela pode ser executada em vários contextos diferentes. E não só no primeiro. Então imagina que. Como disse o burro pro Shrek. Tipo assim. Você é cheio de camadas. Sabe. Então. Todo sistema. Ele é como se fosse uma cebola. A gente precisa ir desmontando ele. Tira uma parte. Tira outra parte. Então se eu quero chegar no miolo. Que é o meu system under test. Às vezes eu preciso abrir várias caixas. Porque existem várias coisas lá dentro. Até eu chegar na caixa que eu quero. Então as fixtures são. Procedimentos padronizados. Pra buscar contextos. Tá. Falei pra caramba. Tá difícil. Eu sei. Calma. Seria o setup do unit test sim? Eu tenho o setup. Setup class. Setup model. Existe tudo isso no unit test. Aqui a gente tem escopos de fixtures. E isso é uma coisa interessante. Então por exemplo. A fixture vai prover. Pra gente. O contexto que a gente precisa. Então vamos a um exemplo básico. O mais básico possível sobre fixtures. Vamos supor que o que define. A execução de um teste. É um print. Eu sei que vocês tipo. Já torceram o nariz. Quando eu falei print. Mas imagina o seguinte. Que. Sei lá. É uma jogada aqui. Só pra gente entender. Eu preciso validar. Por exemplo. Eu coloquei esse print. Aqui. No. No meu código. E aí. Pra eu validar esse print. E saber que essas coisas funcionam. Como elas funcionam. A gente vai ter que fazer um esquema aqui. Então print. Entrei na brincadeira. Vamos supor que existe esse print aqui. Por que não? Ah. Mas é um print. Quem é que bota print no código. Vai ter aquela discussão. Eu quero que vocês entendam o escopo da fixture. Então. Eu entrei na brincadeira. E se eu entrei na brincadeira. Como é que eu tenho que fazer. Pra testar essa brincadeira. Então. Imagina que. Eu preciso botar uma escuta. No meu sys std. Que é onde sai. Todas as coisas são escritas na tela. Então o print. Chama o sys stdout. E assim a gente vai chegando lá. Então eu preciso ficar ouvindo. Pra saber se. Olha aqui. Se. O system under test. Vai parecer bonito isso aqui. Mas o que eu preciso fazer. É espionar o system under test. Pra saber se. Eu preciso espionar o stdout. Pra. Inspecionar. Se. Ele fez uma chamada. Lá. E depois a gente vai usar essa coisa. Pra. Chamar ele. Tipo. Pra. Verificar. Dentro disso. Tem uma live. Que é uma live que eu falei de mocks. De spies. E todas essas coisas. E essa coisa de ficar ouvindo. Listening. Spying. É o nome de um dublê de teste. Que o pytest já dá de graça pra gente. Então o que a gente precisa fazer. É ficar. Ouvindo a mensagem. Então como que eu escuto isso aqui. Como que eu faço isso aqui. Eu não preciso de muita coisa. Porque o pytest. Tem uma coisa que faz essa. Espionagem pra mim. Que é. Uma fixture que vai trabalhar nesse contexto. Então ele vai fazer o seguinte. Olha. Antes. De. Entrar no contexto. Carrega essa fixture. Depois que você sair do contexto. Você me fala. O que que aconteceu lá dentro do contexto. Você tá vendo que é tipo assim. Um esquema de telefone sem fio. Por exemplo. De um exemplo mais simples. Que a gente possa pensar aqui. Então a fixture. Ela me provê acesso ao contexto. Sem que eu esteja necessariamente dentro dele. Então. É uma. É uma parte onde eu carrego coisas. Que eu preciso. Que não são efetivamente o teste. Que eu preciso executar. Então. É uma hora de colocar coisas no contexto. Então. Existem várias fixtures. Que o PyTest dá prontas. Pra gente. A gente tem o CAPSIS. Que é o Capture. STD. Sério. Tem. Pronto. Então a gente pode olhar o STDout. A gente tem o Tempedir. Que é um exemplo também que é legal. Porque imagina que eu preciso. Testar uma coisa que cria um arquivo. E criar um arquivo. Vocês sabem que tipo assim. Não é a coisa mais trivial do mundo. Criar um arquivo. Então. Se eu preciso criar um arquivo. Eu preciso deletar esse arquivo depois. E aí. Nessa. Nessa coisa de criar um arquivo antes. Porque o contexto exige que eu crie um arquivo. Quando eu saio desse contexto. Eu preciso que ele delete o arquivo. Eu preciso que ele delete a pasta. Então. A gente. Tem o Tempedir. Pra fazer isso. A gente já tem o CAPLog. Que captura logs. Ou espiona logs. A gente tem o MonkeyPatch. Que é uma coisa que. Adiciona e remove atributos. De funções. E todas as coisas. E existem mais algumas fixtures. Que o PyTest tem prontas. Então. Por exemplo. Aqui. Esse é um exemplo. De como usar o CAPSIS. Só que antes de usar o CAPSIS. Eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Porque. Quando a gente instala plugins no PyTest. Ou o próprio PyTest. Ele já tem. Fixtures prontas. E como eu sei. Quais são as fixtures. Que tem no PyTest. E como eu sei. Quais são as fixtures. Que eu posso executar. Se a gente rodar um PyTest. Menos menos fixtures. Ele vai dar um. Exemplo pra gente. De todas as coisas. Que tem aqui dentro. Então. Olha que massa. Tem uma fixture de cache. Tem uma fixture de CAPSIS binary. CAPFD. CAPFD binary. Doctest namestays. PyTest config. E tal. São todas essas fixtures. Que eu tenho aqui. Então. Eu posso usar qualquer uma delas. E todas as explicações. Do que elas fazem. Aqui. Estão. Então. Se eu quisesse saber. Se. A função. Quando eu chamei o número. Ela entrou na brincadeira. A gente pode fazer um teste. Pra isso. Usando CAPSIS. Pra conseguir. Encapsular essa coisa. Então. Por exemplo. Vamos lá. Arroba. Eu não preciso de arroba. É def. Teste. Então. Brincadeira. Deve. Escrever. Entrei. Na. Brincadeira. Na tela. Por exemplo. Que seria. A função do print. E aí. Como que eu acesso. Essa fixture. Existe uma magia. No PyTest. Que é. A de simplesmente. Falar isso aqui. CAPSIS. É só isso. Que eu preciso fazer. Agora. Se eu chamar. Isso aqui. Já foi. Iniciado antes. Então. Quando eu chegar. No teste. Ele já colocou. O padrão de espionagem. Lá dentro. Então. Eu já consigo espionar. Lá dentro. Porque ele já começou isso. Então. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar. A minha função. Então. Def. Opa. Eu vou só chamar. Brincadeira. E eu vou chamar. Brincadeira com zero. Que é um valor. Default aqui. Só para ele printar. Essa coisa. E aí. O CAPSIS. Ele vai me dar. Essa informação. Porque ele é um. Espionador de coisas. Aí eu venho aqui. E faço o seguinte. CAPSIS. Ponto. Eu deixei o exemplo aqui. Para quem quiser ver. Depois completo. Então. Ele vai escrever assim. Read. Alt. Err. Alt. Err. De erro. Então. Alt. É a saída. E a saída de erro. Ao mesmo tempo. Então. Por exemplo. Read. Alt. Err. Então. Ele escreveu. As duas saídas aqui. Então. Por exemplo. Resultado. E aí. Desse resultado. Que a gente tem aqui. Eu posso simplesmente. Fazer o seguinte. Assert. Resultado. Ponto. Alt. Que é a saída que eu quero olhar. Que não é a saída de erro. E eu vou falar o seguinte aqui. Isso aqui. É igual a. Entrei. Na brincadeira. Entrei. Na brincadeira. E aqui. Eu vou rodar esse teste. Aqui. Eu vou colocar o. Mark. Ponto. Sei lá. St. D. Alt. Só para a gente saber. E poder rodar esse teste isolado. Então. M. St. D. Alt. E aí. Olha o que o Pytest falou para a gente. Olha. Eu escrevi. Entrei. Na brincadeira. É diferente de. Brincadeira. Está vendo que eu escrevi errado. Entrei na brincadeira. E agora ele mostrou para mim. Esse mais aqui. Que é onde está o erro. Então. Entrei na brincadeira. Mais entrei na brincadeira. Você viu que ele foi avaliando. Aquelas coisas que a gente tinha conversado antes. E ele falou. Entrei na brincadeira. É diferente de entrei na brincadeira. Porque. Eu tinha que ter um. Exclamação. Entrei na brincadeira. Ainda não funcionou. Por quê? Vamos olhar lá. Entrei na brincadeira. Respondeira. Brincadeira. STD out. Ainda tem um erro aqui. Brincadeira. Massa. A gente vai vendo aqui. Brincadeira. Você está vendo aqui. Tipo assim. Entrei na. Você está vendo aqui. Tem alguma coisa que está escrito errado aqui. Só que a gente não consegue ver isso aqui. E aí na primeira linha. Ele vai dar o erro aqui para a gente. Sempre que eu mando um print. O print pula uma linha. Por definição. É o comportamento do Python. Então. Então. O print. No final. Tem um barra N. E aí. É isso que vai acontecer. Barra N. É o contrário. Agora. Quando eu rodar. Massa. O teste passou. Então. Ele implementou. Um espião. Aqui. Para mim. Que não fazia parte do contexto do meu teste. Vocês concordam comigo? Que. O grande trunfo da fixture. É exatamente esse. Então. Eu tenho uma coisa. Que faz parte do meu teste. É importante para o meu teste. Mas ela não é o meu teste. Tipo. Para testar. Eu preciso estar no contexto. Onde eu olho o STD out. Mas. Isso não efetivamente faz parte do meu teste. Beleza. Eu posso fazer isso. Posso fazer isso. Eu consigo fazer isso. Consigo fazer isso. Ah. Aqui o Thiago mandou aqui. Chegou atrasado para mim aqui. Obrigado Thiago. Eu posso fazer isso? Posso. Posso colocar isso no meu teste? Posso. Mas eu devo? Não. Porque não faz parte do meu contexto. Mas isso aqui me ajuda. A encontrar o contexto que eu preciso. E. É basicamente esse o esquema. Que as fixtures proporcionam para a gente. Então a gente tem essas. CapSys. TempD. CapLog. MonkeyPatch. Tem a fixture de cache. Tem a fixture que mexe nas configurações do PyTest. Existe uma fixture para cada coisa dessas. Mas. O grande poder aqui. Está aqui. O grande poder aqui. Está aqui. Obviamente. O grande poder do PyTest. Está aqui. Que é tipo assim. Em criar minhas próprias funcionalidades. Então a partir desse momento. Eu posso criar. A minha fixture. E aí. Eu posso carregar as minhas coisas antes. E posso. Fazer o que eu quiser agora. Sacou? Então. Tudo que não for do escopo. Eu posso carregar antes. Eu posso. Fazer ser diferente. E aí. As fixtures vão proporcionar isso. Para eu poder ter essa coisa. Então. Para fazer uma fixture. Eu simplesmente falo. Arroba fixture. Então. FromPyTest. Import fixture. Arroba fixture. E aí. Eu criei uma função. Que. Em primeiro. Em primeiro. Numa primeira instância. Ela é uma função com return. A gente pode conversar sobre isso depois. Mas. Ela não recebe nenhum parâmetro. Também. De começo. E aí. O que que acontece. Teste com app. Ele recebe. O app flask. Que foi retornado por aqui. E aí. A gente consegue agora. O escopo. Por exemplo. Do aplicativo flask. A gente consegue. Pegar escopos. De lugares diferentes. E é basicamente. Isso que ele faz. Se a gente criar uma fixture. E aqui. Eu vou brincar aqui. Com vocês um pouquinho. E vou criar uma fixture. Só para vocês darem uma olhada. Naquela coisa que eu falei. Do menos menos fixture. Lá atrás. Então. FromPyTest. Import fixture. E aí. Eu vou criar a minha própria fixture. Só para a gente brincar. Arroba fixture. Def. Minha. Fixture. E aí. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar um comentário aqui. Essa fixture. É top. Mas. Só vai ser feita. Na próxima live. Tá legal assim. Tipo. Vai ser feito só na próxima live. Tudo bem. Ela tá rodando. E se eu mandar agora um menos menos fixture. Olha o que ele escreveu para mim. Minha fixture. Essa fixture é top. Mas só vai ser feita na próxima live. Ele já me deu o contexto. Da minha fixture. Ele já registrou a minha fixture. Eu posso acessar as fixtures que eu criei. A partir do. Menos menos fixtures. E eu posso fazer todas essas coisas. Aqui dentro. A gente pode prover um valor. Por exemplo. Só de exemplo. Então. Então por exemplo. Return 3. E aí quando eu chamar a minha fixture aqui. Vou criar um. Um novo teste aqui. Só pra isso. Sei lá. Def teste. Minha. Fixture. Em. Ação. E aí aqui a gente pega essa fixture que a gente criou. E vai ver que. O teste já começa com 3 carregado na memória. Então aqui. E eu vou fazer o seguinte. Print. Minha fixture. Bom. Aí você vai falar. Ah. Mas não vai printar. Eu vou colocar um. Mark.fixture. Exemplo. Fixture. Você sabe que ele não vai printar. Porque. Não né. E aí a gente manda o menos S. Exemplo. Fixture. Escreve certo. Exemplo. Ó. Já começa a ficar bugado já. Deixa eu colocar aqui. Exemplo. Só pra ver se. É a palavra composta aqui. Ou se eu já tô muito doido. Nem eu mais entendi o que aconteceu aqui. Menos K. Ação. Cara não quer pegar meu teste. Não sei o que aconteceu. Ah. Eu escrevi text. Ah. Saquei. Era isso. Mas ele rodou aqui. Eu mando o menos S. E ele tá aqui. Ele printou o 3. O que aconteceu. Sabia. Text não é difícil. Exemplo. Fixture. Agora a gente manda o menos M. Exemplo. Fixture. Rodou. Menos S. Printou. STDout. E o teste já começa com esse 3. Carregado na memória. Então basicamente é isso que acontece. Quando a gente cria fixtures. E esse é o escopo. Que as fixtures trabalham. E é isso. A gente pode fazer uma live falando só sobre fixtures. Porque é um assunto bem complexo. Eu assumo. E existem escopos. Às vezes tem diferenças. E tipo. As suas vão ficar relativamente grandes. Então. Ficcionação para a próxima live. É o assunto mais extenso do PyTest. Então. Se vocês quiserem conversar sobre isso. Agora é a hora. O Natan falou aqui. Tem o PyTest Flash que já dá as fixtures para o Flash. Tem. Você pode usar. Mas a gente não falou sobre. Efetivamente sobre. Plugins. Então. Por isso eu não usei. O Douglas fez uma pergunta. Se você tiver fixtures. Que é usado em dois arquivos.py. Tem que importar. Não precisa importar. Na realidade. Alguém respondeu aqui. Foi o Icaro mesmo que falou. Você não precisa. Porque você tem um arquivo. ConfTest. Que foi um arquivo que a gente não falou. Mas é o lugar onde você bota todas as fixtures. Então. É exatamente isso. Tá tarde, Duno. Eu te entendo. Eu fui o cara que deu um console logo. Uma hora da manhã no Python. Ah, cara. Essas coisas acontecem. Sempre acontecem. Hedges falou show de bola. Ali estava falando. Queria ver o escopo de file system. Bom. A gente pode falar sobre fixtures em outro momento. Eu. Eu vou fazer o seguinte. Cara. Eu vou. Entrar lá no Telegram. Pera aí. Deixa eu mandar o grupo do Telegram. Porque eu sei que tem pessoas que não estão no grupo do Telegram. Então eu vou mandar aqui. Esse é o nosso grupo do Telegram. E. Me contem se vocês querem uma live de fixtures. Lá no Telegram. Eu mandei aqui no. No chat. E aí. Se vocês acharem interessante. A gente pode fazer uma só sobre fixtures. Porque eu sei que esse assunto. É um bicho de sete cabeças. E é isso. Obrigado. Valeu todo mundo que assistiu. Que acompanhou. Tamo junto. Um beijo pra vocês. Todas as coisas da doação. Live de Python tá aqui. Então se vocês. Puderem. Sabe ajudar. Ajudem. E valeu todo mundo que ajudou hoje. Hoje teve bastante coisa. E. É isso. Até semana que vem. E. Pra quem não. Pra quem perdeu. Tem a live de dublês de teste. Que é a live 76. Se alguém falou. Tem a live sobre setup. A gente já usou o pai teste com selenium. Em algum momento aqui. Bom. Tem várias lives sobre esse assunto. Acho que tipo assim. Teste é o assunto que mais tem aqui no canal. E. É porque é um assunto que eu gosto bastante. Então é isso. Obrigado. Beijo. E. Tchau. 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 Tchau.